chama Introdução ao Fascismo, do Lennon. Esse livro é muito bom, e ele foi relançado recentemente por uma editora, Expressão Popular. Mas é um livro antigo, então ele deve estar provavelmente acessível em PDF, na internet, gratuitamente. É uma análise muito rica e interessante sobre a ascensão do fascismo, do nazifascismo, enfim. E eu tenho outros livros aqui, muito interessantes, um do historiador do Rio Grande do Sul, que foi reitor da Federal do Rio Grande do Sul, depois vou falar o nome dele agora, mas também é um livro muito bom, que ele faz uma análise do nazifascismo na América, nas Américas. Então, como esses movimentos ocorreram, e a gente vai surpreender, teve um movimento nazifascista nos Estados Unidos, aqui no Brasil nós tivemos o segundo maior partido nazista fora da Alemanha. Aê, Camila. Oi, professor. Oi, pessoal. Boa tarde. Oi, boa tarde. Tá frio aí, hein? Friozinho bom, hein? Tá frio pra caramba, professor. Ah, eu adoro frio. Nossa. Eu já estou indo embora, né, só fez. É? Ah, né, eu adoro. Nossa. Estava comentando, então, aqui que o Adriano estava pedindo para a gente comentar na aula de hoje, também, um pouco a respeito do nazifascismo, da ascensão do nazifascismo, eu estava recomendando, então, um livro, que chama Introdução ao Fascismo, do Leandro Konder, que foi lançado primeiramente pela editora LTR, e agora foi relançado bem recentemente pela editora da seleção popular. Mas vocês devem encontrar aí na internet, gratuitamente. Ele faz uma análise, não é um livro longo, né, e que, muito claro, ele faz uma análise da ascensão, ele faz uma diferenciação entre o fascismo e o nazismo. Então, nós vamos, a pedido, então, comentar sobre a ascensão do nazifascismo, e depois, ou o inverso, aí vocês escolhem, e depois a gente começa a analisar o livro. Como é que vocês preferem começar pelo livro ou começar pelo nazifascismo? Tanto faz. Professor, pra mim, tanto faz. Eu só tenho aquela questão, não tem que sair mais cedo, mas, tanto faz. Pra mim, também, tanto faz. Então, vamos começar pelo nazifascismo. E, assim, além desse livro, tem no meu... Obrigado, professor, pela atenção e gentileza, muito obrigado. Nada, nada, não. Nós estamos aqui para isso, nós temos que discutir, pensar e entender o mundo que a gente está entendendo. Isso é fundamental, construir essa compreensão juntos, juntos, né? Juntas, juntas. Então, no meu blog, vocês vão encontrar também material. Tem umas... Tem aulas, né? Que eu gravei para graduação sobre o nazifascismo, explicando a ascensão do nazifascismo, a diferenciação, isso, na aula de teoria do Estado. E lá no blog, vocês encontram, né? O curso completo lá de teoria do Estado em vídeo, e com os textos que eu escrevi, lançados há mais tempo em formato de livros. Foram três livros. O Direito Constitucional, tomo um, que era sobre direitos humanos, direitos fundamentais. O Direito Constitucional, tomo dois, que era teoria do Estado. E o Direito Constitucional, tomo três, que era teoria da Constituição. Depois foi esgotado, foi lançado pela Mandamentos, aí eu coloquei disponível no meu blog, dividido em textos, onde os alunos podem ter acesso. Assim, andei fazendo algumas atualizações, porque o texto que eu dispunha aqui, depois que esgotaram os livros, lá eram textos que ainda estavam desatualizados. Eu fiz algumas atualizações, algumas correções também de forma e de gramatação, porque foi o texto que eu mandei para o editor, eles fizeram toda a diagramação e tudo, depois publicaram, mas o texto que eu tinha aqui era ainda sem a revisão. Então, me desculpem aí por alguma falha lá no texto, mas o fundamental é o conteúdo. É o que eu falo sempre para os meus alunos, meus orientandos de mestrado, doutorado, o fundamental é o conteúdo. Negócio de forma, desde uma vez, numa aula de doutorado, na PUC, eu falei para fazer um trabalho, eu falei para os alunos, os trabalhos vocês vão desrespeitar todas as normas da Avenida. Por isso, só a citação da fonte, porque isso é a questão de honestidade intelectual. Agora, fora isso, vamos colocar a introdução no meio, a conclusão no início, a citação no teto do texto, faz o que quiser, esse negócio de formatação, é isso que a gente está falando, a modernidade formata, formata, formata. Então, vamos falar, vamos chutar o balde, mas não dá para fazer isso o tempo todo, senão a gente até perde o entendimento, mas serviços não vão querer publicar. Bom, então, eu acho que o primeiro da questão, e eu vou fazer então uma breve explanação, para depois a gente comentar e discutir a respeito do nazi-fascismo, como eu disse, se quiserem se aprofundar, tem esse livro, tem outros livros aqui, que depois eu vou buscar para responder também, e além dos textos lá no meu blog. Bom, eu acho que o primeiro conceito importante para a gente entender a ascensão do nazi-fascismo, são, a gente voltar brevemente ali no século XIX, para a gente, recentemente, eu gravei uma aula, e eu acho que até comentei isso, não sei se a gente chegou a comentar aqui nas aulas de pós-graduação, nas aulas de doutorado, que foi o conceito de capitalismo liberal, capitalismo conservador e capitalismo social, nós comentamos isso, não foi? Aquela aula, que está gravada aí, ela traz elementos muito importantes para a gente entender a ascensão do nazi-fascismo, por quê? A gente vai, naquela aula, a gente discute aquele conflito entre o capitalismo liberal, que nasce, se afirma com as constituições liberais, as revoluções burguesas, século XVII, Inglaterra, século XVIII, Estados Unidos, França, e no século XIX vai se expandindo. E essa experiência liberal de um Estado abstencionista, o constitucionalismo liberal, cuja função essencial dele era afastar o Estado da vida privada, das decisões privadas, dos negócios privados, das empresas, dos contratos privados. Bom, e nós vimos no século XIX como é que é aquele conflito, quando então começa a construir o conceito de capitalismo conservador. O que seriam esses conservadores? Seriam aquelas pessoas que têm algo a conservar, aí, efetivamente, no ponto específico desse conceito de capitalismo conservador, é a lógica conservadora econômica, então você tem vários conservadorismos, e o conservadorismo, lá do censo, está presente tanto na direita quanto na esquerda. As sociedades, você tem sociedades que são muito conservadoras porque têm algo muito bom a preservar, ou as pessoas, portanto, os conservadores são aqueles que têm algo a preservar. a manter, a evitar a mudança. Só que, dentro da lógica econômica, da lógica do capitalismo conservador, que são os caras que mais adiante apoiam o nazifascismo, eles não criam, mas eles apoiam e financiam e têm a ganhar com o nazifascismo, daí que é importante isso. Os conservadores, eles são representados, esse conceito começa a ser construído no século XIX pela ideia do grande capital, ou seja, as grandes empresas, grandes proprietários, começam a surgir os primeiros conglomerados econômicos, empresas gigantes, que começam, então, a comprometer a ideia teórica do liberalismo econômico, não só teórica, mas posta em prática em alguma medida, principalmente nos Estados Unidos, no decorrer do século XIX, da ideia de que você tinha uma sociedade liberal, uma economia liberal, um direito, um Estado liberal, que permitia, então, o Estado garantia a segurança, o Estado policial, a função do Estado era a polícia e forças armadas, segurança interna e soberania externa, e deixava o jogo livre do mercado atuar. Só que acontece, esses conservadores, quem são? são aqueles que têm motivações distintas, ou trabalho, ou herança, embora os liberais rejeitassem a ideia de herança, inicialmente, ainda hoje nos Estados Unidos tem muito liberal que rejeita essa ideia de herança, esses que estão vencendo a competição, eles começam a criar mecanismos de conservação do seu espaço no mercado. Então, são as grandes empresas que começam a minar o liberalismo, minando a ideia da livre iniciativa do risco permanente, e é até importante a gente lembrar hoje dessa ideia do risco, ou seja, o liberalismo, a essência do liberalismo, aquele elemento que deveria levar à democratização da economia seria esse risco. E os conservadores vão justamente começar a criar mecanismos econômicos, políticas econômicas privadas, a prática do dumping, da combinação de preços, formação de cartéis, das holdings, isso que o direito econômico trabalha muito, esses mecanismos de concentração de riqueza e de eliminação da competição, de eliminação da livre iniciativa, ou seja, de eliminação do risco. Então, é isso que nós chamamos de capitalismo conservador. São as grandes empresas que hoje mandam no mundo até agora, mas nós mudaremos essa situação. Então, bom, e aí então, esse conflito deságua na Primeira Guerra Mundial. Tem um outro elemento importante, também que precede a ascensão do nazifascismo, que é a competição global por mercados, por territórios, por riquezas, riquezas que possam abastecer a indústria de importantes estados com economia industrial muito forte. Então, aí, esse segundo elemento para a gente pensar na ascensão do nazifascismo, a gente volta a 1910. Em 1910, ali você tem seis grandes estados-nação que são impérios, três são impérios, outros três com pretensão de império, mas são as seis grandes economias industriais. E aí, então, é muito importante que isso vai ser determinante para a gente entender nos estados, aqueles estados onde vai chegar ao poder o projeto fascista lá dos tratos-sensos ou nazifascistas. Então, você tem ali, por exemplo, dos seis estados, você tem de um lado, só um minuto, espera aí. meu filho está chegando, eu não deixei a porta trancada, ele foi ao banco depositar o rico dinheiro depois da venda do computador. Estou contando aqui, você está rico agora. bom, então, esses seis estados eram as seis maiores economias já em 1910. Desses seis, você vai tirar ali o eixo, o eixo do mal, e os aliados, os principais aliados. Então, aí eu acho que é um elemento muito importante para a gente pensar, inclusive, para abandonar essa ideia tosca, ridícula, de que nazismo é de esquerda, não tem a menor condição. Isso é uma estupidez de um tamanho absurdo e um total desconhecimento histórico, total desconhecimento da história. Mas, então, nessa ocasião, você tinha o quê? Três economias industriais que tinham muito espaço para exploração de recursos naturais, para exploração de mão de obra, para mercado consumidor. Esses três eram os Estados Unidos, que desde a sua independência tem uma expansão territorial imensa. Lá no meu blog, vocês vão encontrar os mapas, vocês encontram no Google também, os mapas da expansão territorial norte-americana. E é muito interessante que nos Estados Unidos na América, as 13 colônias, elas surgem ali na costa leste, num espaço territorial bem pequeno, bem pequeno, e depois vai se expandindo para o oeste, a chamada conquista do oeste, os Estados Unidos adquirem da França aquela região onde está lá no sul a Lusiana, a Santa Loura, depois toma da Inglaterra o norte, já tinha tomado dos habitantes originais que foram os primeiros agredidos, violentados, a Flórida na guerra com a Espanha, enfim, do México, você pega os Estados Unidos pega quase mais na metade do território norte-americano, mexicano, Talidexas, Arizona, Novo México, Califórnia, tudo isso era do México, então você tem uma expansão territorial imensa, depois os Estados Unidos compram o Alasca, invade o Havaí, invade as Filipinas, invade o Panamá, aqui o canal do Panamá, e você tem uma expansão territorial onde é um império hoje que tem cerca de 800 bases militares em cerca de 100 países. Nos Estados Unidos já começou lá, logo depois da sua independência, uma expansão territorial que poderia, que deu muito recurso para a expansão do seu capitalismo e do capitalismo industrial. Nós vamos só imaginar o petróleo do Texas, as riquezas do subsolo, naquela região que era do México, na Califórnia, o petróleo no Alasca, então isso tudo ali permite que os Estados Unidos criem uma sólida base num território grande e rico que abasteça a sua poderosa indústria que começou a surgir primeiro lá na costa leste. Inglaterra também é um outro império colonial, tinha lá desde a Uniclaterra, tinha Austrália, Nova Zelândia, parte da China, inventou o Iraque, a região ali da Mesopotâmia, onde é o Quênia, África do Sul, com uma riqueza imensa, Canadá, até 1980, era ainda colônia inglesa, enfim, Inglaterra era o império, e dá a volta com muito, portanto, espaço para exploração de recursos naturais, para abastecer a sua indústria, o comércio, etc. E, por fim, a França. Olha aí, são os três principais aliados. A França, que tem também, tinha lá o Laos, o Camboja, o Vietnã, que era a Indochina, parte da China, onde é hoje o Líbano, a Síria, o Noroeste da África, está ali a Argélia, Senegal, Costa do Marfim, Chade, Marrocos, uma parte, e na América do Sul, a Guiana Francesa, e tem o Quebec, mas o Quebec, a França abandona lá, no início, e os ingleses assumem, mas mantém, a que está lá presente, a cultura francesa, a língua francesa ainda, a Polinésia Francesa, no Pacífico Sul. Então, é um outro império, tem muito espaço para a exploração de recursos naturais, mão de obra, etc. Do outro lado, você tem o eixo, onde, então, chegou ao poder governos fascistas. A Alemanha, que é a segunda economia industrial, já em 1910, só que a Alemanha tem uma indústria poderosa, um Estado recém-criado, outro elemento importante para a análise, o processo de construção do nacionalismo desses Estados é bem recente. Enquanto você pega, por exemplo, a criação da identidade nacional lá em Portugal, na Espanha, na França, na Inglaterra, lá no século XVI, século XVII, na Alemanha, Japão e Itália, o Estado Nacional é criado na segunda metade do século XIX. Não existia a Alemanha unificada, a unificação alemanha até em 1871. Ali, então, eles começam esse trabalho forte de construção do ideário nacionalista, da identidade nacional, alemã, da recuperação de um passado comum, outro elemento fundamental para entender a ascensão do nazismo nesse período. São várias pecinhas de quebra-cabeça que a gente tem que ir juntando aí. Então, você tem, nesse caso, a Alemanha, que surge como Estado-nação em 1871, de um monte de pequenos Estados, da Grande Prússia. Tem o caso da Itália, a Península Itálica ali, que também é unificada em 1860. Em 1860, em 1861, surge o Estado Nacional Italiano. Só para a gente ter uma ideia, em 1861, cerca de 3,5% da população da Península Itálica falava o idioma que hoje o idioma italiano. Então, você começa um processo de invenção da nacionalidade italiana, de italianização. então, aí um processo forte nacionalista nesse período. E, por fim, o Japão, que também é um Estado que sai do feudalismo no século XIX e vira, vai se construindo, se transformando em uma potência industrial e aí invade a China, invade a Coreia em busca do seu espaço. Bom, então, você tem um segundo elemento muito importante. Esses Estados, Japão, Alemanha, Itália, nós estamos pegando aqui os principais atores. É lógico que tem um monte de outros atores aí, potências imperiais também, como a Bélgica, a Holanda, Portugal, Espanha, na África, na Ásia, etc. Nós estamos pegando os principais atores para entender essa lógica aí do porquê que o fascismo surge ali e quais interesses que ele representa. Então, é importante lembrar isso. Olha, esses três que são potências industriais, eles precisam de espaço para recursos naturais. Então, eles não têm o número de colônias que tem os outros três, Estados Unidos, Inglaterra e França. Então, eles vão. A Alemanha tem pequenas colônias da África, a Itália também tinha a Líbia, antes da Segunda Guerra invade a Etiópia. Então, esses estados vão à Primeira Guerra Mundial atrás desses espaços. Ou seja, há um conflito ali. entre esses três industrializados e imperiais, coloniais, colonizadores, que têm muitos espaços, e os outros três que precisam do espaço que esses três aqui já conquistaram, que é a Alemanha, Japão e Itália. Aqui vem um outro elemento de reflexão muito interessante. Olha como é que é, como se construiu, a construção ideológica da história, e tudo é, a ideologia, a questão não é que sejamos seres ideológicos, a gente já comentou isso também, nós somos inevitavelmente seres ideológicos, mas a questão é a ideologia no sentido negativo, que Marx começa a chamar a atenção já no século XIX, ideologia enquanto distorção proposital, encobrimento, mentira, isso está na essência do nazi-fascismo. Não há nazi-fascismo sem mentira. Todo nazista e fascista tem que mentir. Ele é fundado na mentira. E já vou explicar o porquê. Primeiro, a gente chega lá, vamos por partes, como diria aquele pensador lá do século XIX, Jacques Stripador. Então, vão montando esse quebra-cabeça aqui. Então, esses estados vão à guerra atrás do espaço, a Primeira Guerra Mundial. Está lá, esses seis estão lá na Primeira Guerra Mundial. E, quem sai derrotado? Embora a Itália tenha mudado de lado no meio da Primeira Guerra Mundial, a Itália é excluída da repartição do mundo pelas potências vitoriosas, Estados Unidos, França e Inglaterra. De novo, os derrotados. Então, a Itália, que muda de lado, mas é excluída dessa repartição do mundo, fica, então, continua sem colônias importantes, a Alemanha, que é derrotada, e o Japão, que também precisa de espaço. e fica de fora da repartição do globo, e as grandes potências vitoriosas na Primeira Guerra Mundial e as potências medianas fazem entre eles o Tratado de Versalhes. Então, em 1919, o Tratado de Versalhes, essas potências, então, vão dividir o mundo, a América para os norte-americanos, a Doutrina Monro, e aí a África vai ser dividida entre franceses, ingleses, holandeses, portugueses, espanhóis, a Ásia também, a França está lá na Indochina, como eu mencionei, a Inglaterra na Austrália, Nova Zelândia, a parte da China, enfim, essa nova repartição do mundo. E esses três, que são poderosos, estão de fora. Aí, então, um terceiro elemento fundamental, gente. Nessa época, o que acontece com o Estado Nacional repercute na indústria nacional. Ou seja, você pode falar, você vai falar nessa época, até a década de 1960, quando isso começa a mudar, você vai falar em uma economia nacional. Então, e nas empresas nacionais. Isso começa a, esse conceito começa a ficar comprometido e a desaparecer em alguma medida a partir da ideia das multinacionais, depois das transnacionais e depois com a tecnologia de produção, onde as empresas saem dessas grandes potências e começam a produzir em vários lugares e aí começa a ascensão chinesa. E muitas empresas europeias e norte-americanas vão para a China e a China sabe tirar proveito disso para o seu crescimento industrial e econômico, mas isso bem mais recente. Então, até a década de 1960, você pode falar que, por exemplo, o que acontece com a economia nacional repercute nessa grande empresa nacional. Bom, então vamos também estabelecer as medidas disso. A gente está vivendo hoje um momento onde, por exemplo, você tem uma grave crise econômica no Brasil que compromete o interesse e os negócios de muitos comerciantes, de muitos produtores, etc. Então, não é que você perde completamente essa picópio, a vinculação entre a economia e o Estado Nacional, a economia nacional e as empresas que encontram naquele território. Só que para esses grandes industriais, a partir da década de 60, eles começam, então, a investir em outros lugares que trazem o que interessa para eles, salários baixos, tributos baixos, segurança, previsibilidade política, exportação de várias ditaduras, etc. Isso lá, décadas de 60, décadas de 70, do século XX. Mas lá atrás está tudo vinculado. Ou seja, no momento em que você exclui a Alemanha, a Itália e o Japão da repartição do mundo, você prejudica os interesses dos grandes empresários japoneses, dos grandes empresários italianos, dos grandes empresários alemães, das grandes empresas desses três Estados. Nós estamos fazendo aqui um recorte para entender onde são os três principais Estados onde vai ter a ascensão do nazismo e fascismo, embora o nazismo e o fascismo também vão se espalhar para o mundo afora. Nós vamos fazer esse recorte. Então, e mesmo porque são poderosos Estados industriais, com economia industrial poderosa. Então, no momento que, após a Primeira Guerra Mundial, você exclui esses Estados da repartição do mundo, impedindo o acesso deles aos recursos naturais, a mercados, mão de obra barata, etc., já naquela... Ao excluir, você está excluindo lá o senhor Toshiba, o senhor Yamaha, o senhor Suzuki, o senhor Maserati, o senhor Bugatti, o senhor Ferrari, a Fiat, a Mercedes-Benz, o senhor Tissen, o senhor Krupp, o senhor Mannesmann. Você está excluindo os grandes empresários da Alemanha, da Itália, do Japão. Você está excluindo as grandes empresas nacionais da Alemanha, da Itália e do Japão. E isso incomoda muito. Justamente no momento onde... Olha o quebra-cabeça sendo montado. Isso é muito interessante. É uma delícia, a história é muito legal. Se começa, então, justamente naquele momento onde há a ascensão do discurso social. Lembra? 1917, Revolução Mexicana, primeira Constituição Social. 1919, Revolução Alemã, uma Revolução Proletária, com marinheiros, soldados, operários, trabalhadores, que vão chegar ao poder, derrubando o Reich anterior, que dá origem à Constituição de Weimar, uma Constituição Social. E a Revolução Bolchevique, Rússia, Império Russo, gigantesco, onde, então, em 1917, tem a Revolução em Moscou. dali começa a expandir-se para todo o Império Russo, formando logo depois a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, gente, eu sabia as repúblicas, eu ensinei para os meus filhos, o nome das 15 repúblicas com as capitais. Mas hoje eu não lembro mais. É, mas está lá. Além da Federação Russa, que integrava a União Soviética, o principal Estado também, a dimensão territorial imensa, tinha lá a Ucrânia, tinha a Geórgia, Kirguísia, Armênia, Tadikistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Cazaquistão. Depois, era o 12 no início. Depois, antes da Segunda Guerra Mundial, há o Tratado de Stalin, Hitler, onde passa a integrar a União Soviética, incorporada a União Soviética, Estônia, a Letônia e a Lituânia, esses estados pequenos. E há um processo de russificação desses estados muito grande. Ou seja, hoje, por exemplo, você tem um desses estados, se não me engano, é a Lituânia, onde mais de 50% da população é de origem russa. Então, eles começam a... E fala russo, além do idioma, que são idiomas próprios, dos letônes, dos lituanos e dos estonianos. Bom, então, a gente tem aí esse momento diante a ação de um discurso social. O que significa isso para os conservadores? Para o senhor Thyssen, para o senhor Krupp, para o senhor Mannes, para o senhor Ferrari, para o senhor Bugatti, para o senhor Toshiba, para o senhor Yamaha, para o Suzuki. O que representa para as grandes empresas nacionais isso? E não só, outro elemento importante, outra pecinha importante, e não só para o grande capital nacional da Alemanha, Itália e Japão, mas também, isso é um risco para o capital nacional da França, enfim, dos outros Estados Unidos. Olha, vai que acontece uma revolução socialista nesses Estados. Então, você tem ali, qual é a ampliação desse discurso social que vem substituir o fracasso do Estado liberal que foi jogado abaixo pelos conservadores? Olha os três conceitos aí. O conflito entre capitalismo conservador e capitalismo liberal, ele vai sendo vencido pelos conservadores, que vão comprometendo o liberalismo, mas isso gera graves conflitos, problemas sociais gravíssimos, insurreições, o que leva ao crescimento de um pensamento social. O crescimento do pensamento socialista, da socialdemocracia, do socialcristianismo, em vindo das várias vertentes de pensamento social que passa a ser chamado, que é chamado já antes, desde antes, de pensamento de esquerda. O pensamento de esquerda é de pensamento onde há uma preocupação social, com o bem-estar social, com a saúde, com a educação, com a previdência, com a moradia, com salários justos, com direitos dos trabalhadores, etc. Você começa aí o reforço dessa tese. Você fala, olha, esse negócio do liberalismo não deu certo, os conservadores jogaram abaixo o liberalismo, mas esse mundo conservador gerou muito conflito, muita criminalidade, muita desigualdade, muitos confrontos internos que reforçam as teses sociais. E, do outro lado, esse mesmo conservadorismo representa que essas grandes empresas nacionais, desses seis grandes estados altamente industrializados, entram em confronto. Na Primeira Guerra Mundial, a busca de espaço, nós falamos. Bom, vamos montando aí a pecinha do quebra-cabeça. Aí, então, o que acontece? Vem a Primeira Guerra Mundial e os... Após a Primeira Guerra Mundial, os conservadores se veem contra a parede. Olha, eles são questionados e o projeto deles é atacado tanto pelos sociais democratas como pelos liberais, como pelos socialistas, como pelos comunistas. E aí, cada palavrinha dessa que eu menciono, você tem um monte de grupos, sindicatos, ações, teorias, pensadores, etc. dentro de um universo assim de riqueza, de complexidade, de teorias econômicas, sociais, políticas, organizacionais, distintas, no campo, que a gente chama esse grande campo ali que vai desde uma centro de direita democrática, os liberais, que podem, você teve, interessante, teve alguns autores que defendiam o social-liberalismo, eu conheci o regimento do Partido Liberal da Alemanha, quando eu fui fazer, isso já tem muitos anos, eu fui fazer um curso de direitos humanos na Costa Rica, e era a fundação, era a fundação Friedrich Ernst, Friedrich Ebert, que acho que é social-democrata, essa é da fundação Friedrich Ernst, que é do Partido Liberal, e a gente recebeu, me candidatei, uma bolsa, na época, eu tinha uns, a gente acabou de formar, 22, 23 anos, eu me candidatei uma bolsa, uma pessoa cansada de trindade que estava aqui, que trouxe essas bolsas, e aí fui lá para fazer esse curso junto com o professor Leonardo Nehmer, na época, nós estávamos começando ali naquela época, fomos lá fazer esse curso com a bolsa da Fundação Liberal, do Partido Liberal da Alemanha, e aí vieram os caras da fundação para fazer o teste para a gente, e eles nos entrevistaram, e uma das perguntas seria, a gente tinha que ler o estatuto da Fundação Liberal, do Partido Liberal alemão, e responder perguntas sobre o estatuto, falaram, nós estamos financiando vocês, nós queremos saber se vocês sabem do liberalismo, não precisa ser liberal, não, eu também não era liberal, nunca fui, eu fui sempre mais anarquista, comunista, socialista, eu estou cada vez mais radical, mas estudamos lá e falamos, e foi assim, para minha surpresa, o estatuto do Partido Liberal da Alemanha era semelhante, gente, ao do PT, por exemplo, os liberais alemães, eles não abrem mão da existência de saúde pública, educação pública e previdência social, a ideia é essa, olha, o básico, você não tem que ter, era assim, agora não, agora, eles começaram, quando o liberalismo começaram a desmontar tudo, principalmente os partidos mais conservadores, não o liberal da Alemanha, os partidos conservadores como a União Democrática Cristã, da Angela Merkel, que é conservador, e que vai fazer esse desmonte no Estado alemão, mesmo assim, ainda continua saúde pública, educação pública, previdência social, porque é o básico, isso era uma coisa que a gente não tinha que discutir, ou seja, a gente tem que partir do básico, todo mundo tem que comer, morar, estudar, ter saúde e segurança, o resto a gente discute, esse é o basiquinho, é uma tragédia, a gente viveu, hoje ainda, boa parte do mundo ainda discutindo se as pessoas vão comer ou não vão comer, se elas vão ter saúde ou não vão ter saúde, isso deveria estar superado, e isso, na construção do Estado Social e Democrático, na Alemanha, isso ficou como base, assim como é hoje ainda na Escandinávia, Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, você tem esse básico ali. Bom, então, esse momento significava um constrangimento, um ataque aos interesses dos conservadores, tanto pelos sociais democratas, sociais liberais, sociais cristãos, comunistas, socialistas e liberais autênticos. Esses vão falar, olha, a gente precisa construir, precisa ter uma legislação trabalhista, precisa ter aposentadoria, não pode continuar do jeito que está. então, esses conservadores se veem contra a parede e ainda soma com aquele conflito onde Itália, Alemanha e Japão são postos de fora. Aonde que os conservadores vão se refugiar? Eles vão se refugiar quando eles enxergam de forma, um projeto, que era um projeto de extrema direita, embora Mussolini pertencia ao Partido Socialista da Itália, mas brigou porque ele não era socialista e ele era ultranacionalista e ele defendia a entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial. Então, ele funda o seu próprio partido e até muda, em vez de você levantar a mão esquerda, no sinal da esquerda, você levantava o braço direito, assim, não vou levantar isso não porque depois alguém tira a retrata e levantava o braço direito, assim, para ele falar, olha, eu sou de direita, eu não sou de esquerda. e é nesse movimento ultranacionalista, conservador, que vai receber o apoio das grandes corporações italianas. Tem uma fotografia da época, talvez vocês pesquisarem no Google, vocês vão achar, do Mussolini, eu tinha uma folhinha do Mussolini que uma ex-aluna minha foi orientando no mestrado, no doutorado, ela trouxe para mim da Suíça, que ainda existe, um movimento neofascista na Itália e ela estava lá na parte italiana da Suíça, que é a menor, a parte menor no sul, e trouxe uma folhinha onde tem o Mussolini, uma folhinha de 2006, tem mais tempo, onde tem o Mussolini e cada ano do mês tem o Mussolini com uma farda diferente. E estava escrito lá o lema dos fascistas, tudo pelo Estado, tudo no Estado, nada contra o Estado, Itália, socialização, e tem uma terceira palavrinha que é agora e república. Olha só, olha o discurso que os caras então começam a montar. Era necessário que a extrema-direita e a direita conservadora, que sempre foi próxima da extrema-direita, era necessário que essa direita conservadora representa os interesses das grandes corporações e dessa extrema-direita ultranacionalista, intolerante, violenta, que se insurge contra o movimento comunista, contra o movimento operário, que é um movimento internacionalista, etc. Essas sempre foram muito próximas. Era necessário que a direita conservadora tivesse o seu próprio discurso social. E esse discurso social, a direita conservadora e as grandes empresas vão encontrar na aliança com a extrema-direita. A extrema-direita tem um discurso social. E aí o outro, aquele elemento que eu falei lá atrás. Hoje, está dando para montar o quebra-cabeça? Estou claro? Assim? Então, esse vem o elemento lá atrás. Olha, esses estados, esses conservadores, postos contra a parede, eles vão ver lá no discurso nazista, no discurso fascista, aquele discurso social que pode ser encampado pela direita e pela extrema-direita que pode ser encampado pelos conservadores. Por quê? O nazifascismo, na sua essência, e por isso que ele vai receber o financiamento das grandes corporações da Alemanha, do Japão, da Itália, dos Estados Unidos, da Inglaterra, grandes empresas, não só as grandes empresas alemãs, que eu já citei o nome, italianas e japonesas, mas a General Motors. O Henry Ford, que era antissemita e conservador, super proprietário das empresas Ford, a General Motors. A General Motors e a Ford investem na Alemanha nazista, os Estados Unidos investem cerca de 100 bilhões naquela época. Estou falando de valores, então, que significavam muito mais do que representam 100 bilhões hoje. A General Motors e a Ford fabricam cerca de 70% dos veículos leves do exército alemão. A Standard Oil norte-americana fornece combustível para a força aérea da Alemanha bombardear e atacar os aliados, inclusive as tropas norte-americanas, no teatro de guerra da Europa Ocidental. Olha que coisa! A Shell, e aí outras também. Você tem um livro, depois eu vou dar um intervalo de dois minutos para pegar o livro e mostrar para vocês. Você tem dois livros que foram lançados na Argentina, a partir de pesquisas de historiadores europeus, sobre a Segunda Guerra Mundial, um deles chama Hitler Ganhou a Guerra. Não Hitler, que morreu, etc., não os nazistas, mas os interesses que estavam por trás dos nazis fascistas foram os vitoriosos na Segunda Guerra Mundial. Tanto que a gente vê até hoje, essas empresas que financiaram o nazismo na Alemanha, na Itália, no Japão, são mega empresas corporativas que continuam mandando no mundo. Está aí a Mercedes-Benz, está aí a BMW, está aí a Volkswagen, está aí a ThyssenKrupp, está aí a Mannesmann, está aí a Fiat, a Fiat que comprou, a Marcelo Bugatti, a Fiat que comprou tudo. A Fiat fabricava aviões de guerra para a Itália, antes da Segunda Guerra Mundial. Está aí a Toshiba, a Marra, a Suzuki. Essas grandes empresas continuam repartindo o mundo entre elas. Essas mesmas empresas que financiaram a ascensão do nazi fascismo. E elas vão ver no nazi fascismo qual é a característica do nazi fascismo. Nesse livro que eu recomendei, o nazi fascismo traz essas características principais que são características comuns do nazismo e do fascismo. primeiro, ele é antiliberal. Então, aqui, que é uma armadilha que muita gente... Mas esse é desconhecimento. Se estudar a história, não vai cair nessa bobagem. Falar, ah, Estado forte é coisa da esquerda. Depende de um monte de coisa. Primeiro, o Estado forte é... O Estado forte para oferecer direitos sociais é uma marca da esquerda socialista e social-democrata. Os comunistas veem esse Estado forte como uma passagem à sociedade comunista e à sociedade sem Estado. Mas, para você chegar à sociedade sem Estado, tem que passar por um Estado socialista, que vai universalizar a saúde pública, estatal, universal, educação pública, estatal, universal, previdência social, universal, financiada pelo Estado, assim como uma economia que vai ser uma economia planificada, onde você teria a ideia de que essa empresa tem empresas ou empresas estatais ou empresas coletivas. Seriam as formas de socialismo autogestionário, a co-gestão que se estabeleceu na Alemanha ocidental, na Alemanha capitalista, mas, que era uma ideia social-democrata, onde você tem na gestão do estabelecimento da empresa um grupo de gestores que 50% representando o capital, 50% representando os trabalhadores desse mecanismo de co-gestão. Mas, depois, a Suprema Corte Alemã avacalhou isso tudo, que falou, e quando houver empate entre os avaliadores e capital? O que não é difícil imaginar, porque são interesses antagônicos, mas que a co-gestão procurava fazer uma conciliação dentro da perspectiva social-democrata. Se houvesse empate, a Suprema Corte Alemã, a Corte Constitucional alemã falou, olha, se houver empate, o capital tem um voto de empate. Mas, a Alemanha ocidental era de capitalismo social. Já a Alemanha oriental, socialista. Então, não existia mais a figura do capital, as empresas ou eram dos operários, a autogestão, ou era do Estado, mas a favor dos trabalhadores, a empresa estatal. Bom, há muito essa vinculação. Mas, por exemplo, no Estado liberal, o Estado norte-americano, os Estados Unidos talvez hoje seja o último Estado que tem uma Constituição cujo texto ainda é um texto liberal e as interpretações ainda permitem algum grau de interpretação, etc., mas com governos liberais ou ultraliberais e em aliança com os conservadores. Os republicanos, por exemplo, são liberais conservadores e os democratas são liberais com uma leve pitada social. Principalmente Bernie Sanders, é um liberal. Bernie Sanders é um liberal social, quase um liberal socialista, mas os outros democratas são liberais com um levíssimo tempero social. Alguns um pouco mais, outros menos, mas está tudo ali no campo da centro-direita ou direita até a extrema-direita dos Estados Unidos. Os partidos de esquerda foram perseguidos no pós-segundo da Guerra Mundial, etc. Bom, então, esse, nos Estados Unidos, é um Estado poderosíssimo. O orçamento do Estado é gigante. Só que o Estado norte-americano, como conservador, o conservador liberal, onde que ele é forte? Ele é forte onde o Estado liberal lá atrás era forte. Polícia, segurança pública, inteligência interna e externa, CIA, as agências internas, etc., e forças armadas. O orçamento de armas norte-americano por ano é superior ao orçamento total do Brasil. Eles gastam só de arma. Não falar em um Estado pequeno, em um Estado mínimo. Não, é um hiper-Estado no setor de segurança. Mas um Estado mínimo com relação à presença desse Estado na economia, mas guardando aí também que ele favorece as grandes empresas, como agora o Trump transferiu trilhão de dólares para as grandes empresas. Isso no Estado mínimo. Isso está mais próximo do fascismo. Olha lá, vamos pensar de novo as bases. Olha como a gente vai identificando isso. Estado forte, policial, violento, com empresa, grande empresa, forte. O que é isso? É a aliança do fascismo na Alemanha, no Japão e na França. E na França, não, desculpa. A França também tem, a França de Vichy. Itália, Japão e Alemanha. E isso é, hoje, o que está acontecendo no Brasil. O Estado mínimo do senhor ministro da Economia, ele é um Estado mínimo na área de saúde, educação, previdência, onde está privatizando tudo para entregar para as grandes empresas, inclusive nós americanos. Agora, é um mega Estado para segurança. E os gastos, olha os gastos de segurança pública no Brasil, olha o salário da segurança pública no Brasil, enfim, mas assim, o que sobra, ou a parte do Estado no Brasil que esses caras ainda aceitam fortalecer é a parte da segurança. E isso é lá, vem do Estado liberal lá de trás, mas que marca muito essa aliança quando você tem um mega Estado, aí é tudo no Estado, tudo para o Estado, como diziam os fascistas, a serviço das grandes empresas. Então, a economia, a economia fascista e nazista é uma economia dirigida pelo Estado a serviço das grandes empresas para criar as grandes corporações capazes de competir no espaço internacional e oferecer as condições para essas corporações se tornarem cada vez mais fortes. Lembrando também, brevemente, em 1964, com o golpe empresarial militar no Brasil, o primeiro plano nacional de desenvolvimento, PND1, PND2, recordem isso lá, esses planos nacionais de envolvimento, qual que era a intenção dos militares de inspiração neofascista, nacionalista, mas o nosso nacionalismo é o nacionalismo com os Estados Unidos, com a bandeira norte-americana junta, o que é muito estranho desse conceito, mas, lembrando que o golpe de 1964 foi também financiado pelos Estados Unidos, mas já teve aquelas políticas no Brasil feitas pela ditadura empresarial militar de 1964 para criar a grande empresa nacional capaz de competir na economia internacional. Olha como é que essas ideias flutuam e voltam de uma maneira ou de outra. Então, o nazifascismo é antiliberal, ele é antissocialista, óbvio, ele é anticomunista, então, ele é contra o liberalismo porque não tem esse negócio de livre mercado, livre concorrência, etc., não, o Estado está ali para proteger a grande empresa, para permitir a criação de condições econômicas para o fortalecimento das grandes empresas que financiam esse Estado e colocam o Estado a serviço delas. Bom, é antiliberal, é antissocialista, óbvio, as grandes empresas estão por trás disso, ameaça socialista, ameaça da revolução socialista, anticomunista, antioperariado, mas aí, então, tem todo um discurso e algumas práticas que buscam seduzir o trabalhador, tem aí o carro popular, o Volkswagen, você tem, os sindicatos agora pertencem ao Estado, então, é tudo no Estado, tanto na Alemanha nazista como na Itália fascista, o sindicato é do Estado, o Estado controla o sindicato, mas vai dar, vai cooptar esses trabalhadores porque o nazismo e o fascismo é um movimento de massa, então, ele tem que cooptar esses trabalhadores, e já vou explicar como que eles vão fazer isso daqui a pouquinho, é uma estratégia muito interessante, um projeto muito bem construído, então, é antiliberal, antissocialista, anticomunista, antioperariado, antidemocrático, óbvio, chauvinista, racista, machista, homofóbico, antipático, enfim, é antiliberal, anticomunista, antipático, é antitudo, é um mal, assim, se a gente, e é um assunto que eu quero, gente, eu comentei com vocês, eu estou com os livros para ler, alguns amigos meus teólogos passaram, eu quero refletir do ponto de vista da filosofia e da teologia também sobre o mal, é um mal, é, é, não dá, o fascismo, o nazismo, não é tolerável, não é tolerável, e não há diálogo com o fascista, o nazista, por quê? Porque se você conseguir diálogo, ele não é fascista ou nazista, porque o nazismo e o fascismo é justamente quando você abandona a possibilidade do diálogo, da comunicação, da argumentação, do convencimento, e parte para a ação violenta, o fascismo é a ação violenta, é o ódio exposto, então falar, ah, eu dialoguei com o fascista, então, olha, esse aí tem salvação porque ele não é fascista ainda, porque o fascismo é justamente essa passagem, né, que a psicanálise trabalha, quando você passa para o ato, né, quando você passa para o ato, olha, não tem mais diálogo possível, não tem mais escuta, né, e aí é a violência, é por isso que não se negocia com o fascismo, com o nazismo, não se tolera, não se pode tolerar isso, né, do fascismo ou do nazismo, não a gente corre o risco como a gente está correndo hoje no Brasil. Bom, esse movimento, essas são características comuns, quais são as características, o que distancia um do outro? O fascismo é a ideia desse Estado, a serviço do capital, mantido pelo presidente de capital, do Estado forte, então é tudo controlado pelo Estado, tudo no Estado, tudo pelo Estado, né, tudo para o Estado, e esse Estado nas mãos das grandes corporações privadas, italianas. o nazismo, além de você ter essas características, outras, como falei, o nazismo, ele é mais sofisticado na construção da sua argumentação. O nazismo, ele vai chegar e falar, olha, não é tudo no Estado para o Estado, para o Estado, é tudo pela nação, olha que perigo isso, né, então, o que que é a nação? Essa ideia de nação, vai voltar ali a CIS, Napoleão, o Triunvirato, né, 1799, Revolução Francesa, essa ideia da nação, primeiro, não é uma ideia democrática, não é. Então, não tem nada de democracia, aquele movimento de massa, milhões de alemães nas ruas, centenas de milhares nas manifestações de Hitler, de Mussolini, aquilo ali não tem nada a ver com democracia. São mecanismos sofisticados de mobilização, de forma ideológica, fundado na mentira, no discurso e na emoção, no contágio emocional. Então, outro elemento, além da mentira, que é o elemento essencial para o fascismo, para o nazismo, o outro elemento é o elemento emocional. Eu não estou mais no espaço racional, não há discussão racional. O discurso é simples, é um discurso acusatório, de apontar o dedo. Isso no Brasil, a gente basta sair nas ruas hoje e puxar o papo com algumas pessoas que a gente vai ver como é que é o discurso fascista. Ele é simples, ele é simplório, ele é rasteiro, é superficial. Fulano de tal ladrão, comunista safado, e essa coisa. E disso aí parte para a agressão verbal, para a agressão física, que a gente tem visto também, e da agressão física para o extermínio, que nós não veremos porque nós resistiremos democraticamente a essa onda horrorosa que está aí ameaçando o mundo de novo. Então, essa característica é um movimento de massa, tanto da Itália, tanto do fascismo como do nazismo. ele não é uma ditadura. Ele não é uma ditadura, ele é um movimento de massa. Agora, ah, é, entrou um microfone. Então, esse movimento de massa, no caso da Alemanha, eles criam a ideia dessa nação. Mas a nação não é um somatório das vontades individuais, não é um somatório das vontades coletivas, a nação não é uma construção consensual de uma vontade da população, etc. Isso não é o conceito de nação. Quando eles falam nação, é uma entidade inventada. A nação é a tradição, a nação é a história, a nação é um espírito que paira sobre as pessoas e que, portanto, determina a ação e o pensamento das pessoas. Essa é a ideia dessa nação. Então, é uma ideia abstrata, tem bem o estilo alemão, filosófico, essa nação que é histórica. Ah, portanto, na história da Alemanha, da nação, da construção histórica da Alemanha, do que os alemães desde o início da formação trazem, como isso que paira sobre todas as pessoas, que está acima de todas as pessoas, porque a história é construída pelos alemães, que tem uma vontade própria. e ela é traduzida por uma voz. E essa voz é a voz do Freire, é a voz de Hitler. Tanto que é muito interessante a imagem, em geral, que Hitler se apresenta. Hitler se apresenta como uma imagem de um cidadão alemão. Mas ele é o cidadão que dispõe da capacidade de traduzir o espírito nacional. Isso que paira, que não tem nada a ver com as vontades individuais, não tem nada a ver com a construção coletiva das vontades, não tem nada a ver com o consenso democrático, nada disso. É a história que paira. São os valores, as tradições. Daí essa proximidade com o conservadorismo. Essas tradições do povo alemão, eles desfiram, começam a desfilar com as roupas antigas, trazendo toda essa tradicionalidade da Alemanha, da superioridade da Alemanha enquanto uma nação. E o Führer, que veste uma roupa sem... Vocês não veem, por exemplo, os ossos. O Goebbels não, mas o Goebbels, que era o marechal da Força Aérea lá, eles usavam uniformes todos cheios de coisas. Hitler nunca. Era, em geral, um casaco, um sobretudo caque, sobre uma roupa caque. E uma só acho que no braço. Só. Não tinha nenhum galão no ombro, etc. Mas com as roupas mais sofisticadas, de governos ditatoriais, ou mesmo do fascismo, de Mussolini, etc. Então, essa é uma outra característica, que é um elemento mais sofisticado dessa coisa. Olha, esse cara, ou seja, o nazismo, ele permanecerá para além do Führer. Outros Führer virão. Outras pessoas capazes de traduzir algo que já existe há muito tempo, que vai continuar existindo por mil anos, que é a tradição, que é a nação. Mais uma vez, não a nação, enquanto somatórios, democráticos, discussões individuais. É isso. Essa é a história. É uma entidade abstrata. É um fantasma. Que baila, e tem alguém que vai falar pela nação. Mas não é o nazismo, o terceiro Reich, o Reich de mil anos, não depende de Hitler. Ele vai continuar, porque isso é a nação. Bom, e aí, deixa eu ver o que está falando. Ah, bom, e aí, para a gente ir fechando, ficou longo. Mas eu estava falando, não dá para a gente explicar o nazismo fascismo? E olha que aqui, o mais objetivo possível, e que é o grande problema que a gente enfrenta hoje nesse mundo de comunicação imediata, rápida, e na falta de paciência, principalmente dos jovens, de ler coisas mais longas, de parar e pensar, etc. É porque não dá para... É aí que a gente perde para o fascismo e para o nazismo. Porque o nazismo e o fascismo é uma palavra. Ataca, mata, é ele, ladrão, bandido, comunista, basta uma palavra que você ativa as pessoas. Já para você tentar explicar para as pessoas que não é assim, você precisa, pelo menos, de uma hora de atenção para introduzir o tema. Então, é um desafio, é complicado, mas sabe, eu acho que isso pode ser solucionado, sabe por onde, que eu acho que vai ser, pode ser, de alguma maneira, vai sendo, pela arte. Pela arte. Eu amo história em quadrinho. E pela arte, pela música, pela... A gente pode conseguir comunicar esses sentimentos, e essas ideias, pela arte, de uma forma mais eficiente, talvez, do que esses discursos, até mesmo para sensibilizar as pessoas diante disso. E aí, então, como que vai ser o processo de tomada de poder pelos nazistas? E aí, eu encerro isso, mas vou precisar de mais uns 10, 15 minutinhos aqui. Esse processo de tomada do poder, você vai pegar, por exemplo, você vai pegar, imagina, um círculo, e nesse círculo, você vai cortar quatro pedaços. Uma pizza média, que eu vou comer hoje de noite. você vai dividir esse círculo aqui em quatro pedaços, e você vai ver, olha, quais são as estratégias desenvolvidas por Hitler, para... Por Hitler, pelos nazistas, não é só ele, pelos nazistas, financiado pelo grande capital, para cooptar esses grupos. Quais são esses grupos? Primeiro grupo, o Lumpen. É o Lumpen Planetariate. O que é o Lumpen? O Lumpen é aquele sujeito que está na sarjeta, perdeu tudo. Então, esse é o momento, é o momento da crise econômica, é o momento onde, então, é mais propício para essa, para a penetração dessas ideologias radicais, violentas, extremistas. Você pega ali, é o Lumpen Planetariate. Esse cara, ele perdeu tudo. Ele está na sarjeta. Já não tem emprego há muito tempo, não tem dinheiro, perdeu o seu contato com a família, perdeu a dignidade. Ele está na sarjeta. O Lumpen Planetariate. Esse Lumpen vai ser o primeiro ponto que vai falar, olha, como é que nós vamos engrossar a massa de pessoas que vai servir de massa? Isso é para a gente mostrar que nós somos um movimento que tem apoio popular, um movimento de massa. Então, vai ser nesse. Se os nazistas vão chegar para esse caso, e aí a gente começa a ter, obviamente, diferenças importantes para a contemporaneidade, porque a gente tem hoje uma realidade social, política e econômica bem distinta. Então, o neonazismo e o neofascismo não é a mesma coisa que o nazismo e o fascismo. O contexto é diferente, as estratégias, você tem estratégias semelhantes. O que é comum é o quê? É a violência, é o mal, é o negativo, é a ausência de qualquer coisa positiva. Mas, assim, o contexto é diferente. Então, os movimentos neonazistas e neofascistas hoje são em contextos bastante diferentes. Não vamos repetir a mesma coisa. Então, lá naquela, você pega esse lumpen, que é, então, aquelas pessoas que estão desesperadas. E aí você pega essas pessoas e vai cooptar. Os nazistas vão chegar e falar, não, vem para cá, vem do nosso partido. Aqui no partido vocês vão ter dignidade, aqui vocês são alguém. Então, vai chegar esse povo, vai dar um banho nele. Olha só, qualquer semelhança, eu estava falando que é diferente, mas tem muita coisa igual. Qualquer semelhança não é mera coincidência. vamos pegar esse povo aqui que está na sarjeta, está na pior, etc. Vamos dar uma roupa nele, botar uma roupa, uma camisa branquinha, limpinha, uma calça caque, põe uma suástica no braço e enche a bola dele. Você é alemão, você é raça pura, você foi escolhido por Deus para libertar a humanidade da opressão do Império Britânico, do Império Norte-Americano. Esse é o discurso de Hitler. Nesse livro traz alguns trechos de Hitler. Ele vai ter um discurso para cada um. É óbvio que Hitler sabe que está sendo financiado pela General Motors, pela Ford, pela Shell. Mas ele vai falar, ele vai fazer um discurso para o Lumpen, vai libertar vocês da opressão, vocês estão nessa miséria, desempregados, por quê? Porque os estrangeiros vêm para cá, porque os judeus vêm para cá, porque os eslavos, os ciganos estão aqui atrapalhando a Alemanha, que estão se misturando, trazendo sangue impuro para a Alemanha, vocês são superiores, brancos, arianos. Então, esse cara que estava lá no buraco, ele é elevado quando ele faz parte do grupo. Quando ele integra o grupo, vamos pensar isso, quando ele integra o grupo, o grupo, o líder, enche a bola dele. Ah, você está, você foi escolhido por Deus para se libertar o mundo do Império Britânico. Você é raça superior, você é a raça, você é o povo escolhido, olha lá. E aí, então, e esses estrangeiros estão aqui, que não são cristãos, como aí os judeus, como os ciganos, etc., para lá, você tem, você constrói um discurso que vai ser o discurso para cada público. E aí, então, você ganha o número, você chega lá, ele vai, você tem naquele filme Triunfo da Vontade, você tem lá esses acampamentos que levavam esses jovens, e aí todos rindo, brincando, com o mesmo uniforme, comendo salsicha, com chucrute, salada de batata, bem alimentados, e aí o cara que estava na sarjeta, que não tinha nada, agora, dentro desse grupo, ele tem tudo. Logo, ele vai fazer qualquer coisa para permanecer no grupo. Essa é a estratégia. Olha, aqui eu sou, gente, aqui eu sou o melhor do mundo, no meio de todo mundo. sozinho, eu sou o pior do mundo. Eu vou fazer qualquer coisa para ficar no meio dos melhores do mundo. E aí, então, essas pessoas que já tinham, que já estavam distanciadas da sua dignidade, da sua individualidade, dos seus valores, daqueles valores que, por acaso, eles têm recebido na família, na escola, na comunidade, na igreja, etc., essas pessoas que já estavam afastadas disso, pela dureza da crise econômica que jogou essas pessoas na miséria, essas pessoas agora se veem por aquele grupo e vão fazer qualquer coisa para participar daquele grupo. E aí, esse é o primeiro passo. Aqui você já tem massa. Aí está a tropa de choque. É o povo que sai no meio da rua, sentando o cacete com os comunistas, batendo, batendo nas pessoas, agredindo, etc., essa tropa de choque barra pesada, violenta, que vai fazer isso porque está no grupo. E dentro do grupo ganha coragem, abandona seus princípios, abandona seus valores e faz qualquer coisa para permanecer no grupo. A gente vê isso também muito hoje em alguns movimentos neofascistas, neonazistas pelo mundo afora. Bom, segundo grupo. O segundo grupo vai ser o grupo das crianças e jovens. Aí também vocês vão ver lá no... Deixa eu só dar um golinho de... É... Vocês vão ver lá no grupo do grupo crianças e jovens, né? Crianças e jovens o que é que está com hormônio a flor da pele. É pura emoção, é pura sensação, pura adrenalina. O que os nazistas, então, vão dar para essas crianças? A adrenalina. Vai chegar lá e aí no filme da vontade mostra isso. Por exemplo, quando Hitler vai falar para jovens, juventude, juventude nazista, esses jovens todos uniformizados, e aí, obviamente, gente, a linguagem daquela época, a linguagem hoje, pode ser uma linguagem diferente, mas você pega, é uma linguagem que exalta a emoção. Então, Hitler tinha muita preocupação, os nazistas tinham muita preocupação com o cenário que ele ia discursar. Teve um cenário que ele montou uma vez, ele era desenhista, ele fez artes plásticas, um cenário que tinha um fundo assim de metal que refletia a luz. E, propositalmente, esse lugar onde ele ia falar, que é a taxa desse negócio de metal, ficava de frente para o porra do sol. Então, quando o sol vai abaixando, 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 o sol começa a bater no coisa de metal atrás e começa a refletir. E aí, é o momento que ele aparece. Aí, o povo chora, desmaia, parará. Com os jovens, ele vai fazer espetáculo, vai desfilar, entra no Mercedes-Benz, sem capota, desfila, os jovens lá tocando tambor, gritando, parará. E depois, ele faz aquele discurso inflamado, chamando os jovens do Partido Nacional Socialista Operário Alemão. Um partido que é anti-operariado, um partido que é anti-socialista, mas que utiliza no nome a expressão nacional-socialismo, nacional-socialista operário alemão. Ou seja, nós somos o partido dos alemães, dos trabalhadores alemães, nós somos o socialismo dos alemães, não esse socialismo internacionalista, socialismo internacionalista dos partidos comunistas, dos partidos socialistas, ele tem que ser expulso da Alemanha. E esse é o discurso que eles fazem para os jovens. Olha, se quando vier alguém aqui falar em luta de classes, isso está lá no livro O Triunfo da Vontade. Olha o que põe na cabeça dos meninos. Se alguém chegar para vocês, se algum professor chegar para vocês, você já virou isso em algum lugar, gente? Olha que coisa, né? Se alguém chegar para vocês e falar em luta de classes, em falar em conflitos de interesses entre as classes sociais, denunciem essa pessoa. Essa pessoa é contra a Alemanha. A Alemanha não está dividida. A Alemanha é uma coisa só. A Alemanha é nacional socialista. Então, a gente não quer nada com esses socialistas internacionalistas, com esses comunistas internacionalistas. Daí o nome, e que eu falei, não há nazifascismo sem mentira. Eles mentem no nome. Eles mentem o tempo todo. Claro, porque eles têm que cooptar grupos distintos. Ele vai ter um discurso diferente para cada grupo. E aí os jovens também, pura emoção. Aí põe música alta, desfile militar, aquelas coisas todas. E aí as crianças, os jovens ficam encantados. Olha só como ele está aumentando a massa de gente. Ó, entrou um texto aqui. Ah, é seu, Camilo? Ah, você vai ter que sair. Pessoal, me desculpa. Eu tinha incomodado. Ah, perdão. Eu só estou transcrevendo minha contribuição aí para o livro, porque eu vou ter que sair. Ah, ótimo. Me perdoa. Ah, gente, pois é, que pena. Mas eu estou no final também. Depois a gente... Eu assisto o restante da aula depois que o senhor posta lá no YouTube. Tá, depois a gente vai discutir também. Você assiste a discussão ou a manda. Ótimo, vou ler o texto aqui. Obrigadão, Camilo. Boa tarde, professor. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Boa tarde. Então, o terceiro grupo é o operariado. E aí, gente, que é interessante. Olha só. Se você pegar a... O motivo por quê os nazistas são antissocialistas, são anticomunistas. É o oposto da teoria socialista e comunista. ele representa o grande capital, ele é ultranacionalista, o socialismo e o comunismo é internacionalista, representa os trabalhadores do mundo todo. E aí, então, nesse... Como é que os nazistas vão fazer com o operariado? Aí é uma jogada de mestres. Vocês vão pegar... Por exemplo, eu vou falar que o que os socialistas e comunistas defendem é a luta de classes. Então, seria... É uma luta horizontal, onde os trabalhadores do mundo inteiro devem se unir para lutar contra os opressores que estão presentes em todas as sociedades capitalistas do mundo inteiro. Então, é como se a gente tivesse imaginado duas barras. Na barra de baixo estão aqui os trabalhadores que vão se unir independentemente da nacionalidade, independentemente de qualquer diferenciação da etnia, da religião, da cor, da raça, etc. Esses trabalhadores do mundo inteiro que estão na condição de oprimidos, são eles que produzem, são eles que geram riqueza, e, entretanto, eles são esfoliados pelos que aproveitam, que são os capitalistas. Nesse ponto, esse ponto é muito importante. E a lógica nazista. E a confusão proposital que eles vão fazer na cabeça de alguns trabalhadores. Então, seria o quê? Os trabalhadores unidos lutando contra os capitalistas para acabar com o capital, para acabar com a opressão. E viver aí numa sociedade onde todas as pessoas trabalhem, onde todas as pessoas possam comer morais, de data, de saúde, de dignidade, etc. Vão ter trabalho, vão ter uma remuneração justa pelo trabalho desempenhado, dentro do princípio do socialismo, a cada um de acordo com a sua necessidade, de cada um de acordo com a sua capacidade. Então, você tem aí toda essa ideia de luta de classes, sobre a qual se funda o marxismo e boa parte, grande parte das teorias de pensamento socialista. E o que passa a se chamar de comunismo, que é a teoria marxista. Os marxistas, inicialmente, utilizam a expressão comunista para se diferenciar dos socialistas não marxistas. mas depois utilizam, voltam a utilizar a expressão socialista ou comunista, às vezes, como sinônimo, embora haja uma diferenciação inicial importante como que os comunistas defendem a construção de uma sociedade sem classe, de uma sociedade sem poder, sem Estado, sem dinheiro, sem hierarquia, de uma sociedade de pessoas absolutamente livres. E os socialistas, muitos desses socialistas se conformam na construção de uma social democracia, parlamentar, etc. ou outros acreditando que é possível se construir essa sociedade livre pelo meio parlamentar burguesa. Também estão os socialistas democráticos, os sociais democráticos. Você conhece, tem um monte de correntes, diferenciações nessa expressão. Já, o que que o Hitler, o que que os nazistas vão fazer? Olha que jogada de imerso. Eles vão pegar essa luta de classes horizontal e vão transformar numa luta vertical. Uma luta vertical. O que que é isso? Eles vão chegar e falar, olha, a Alemanha é uma coisa só. A nação alemã. A Alemanha é uma nação proletária. Olha, olha a jogada dos caras. Então, a Alemanha sendo uma coisa só, a Alemanha é uma nação de trabalhadores. Aqui todos nós somos trabalhadores. Isso é um nacionalsocialismo. desde o senhor Krupp, do senhor Thyssen, dos grandes capitalistas, até os proprietários intermediários, os pequenos burgueses, até o operariado de São de Fábrica, toda essa corporação, toda essa, a nação alemã aqui, está todo mundo junto. Todos esses fazem parte de um mesmo corpo, que é o corpo da Alemanha, o corpo da nação alemã, que é a proletária, o corpo do proletário, da nação alemã. Olha que jogada. Os caras são discursos sofisticados. E aí, então, nós, alemães, juntos, desde você, o senhor Hans, o Fritz, aquele trabalhador lá, o mais simples, que está lá no chão de fábrica, desde o cara que era lumpen, estava desempregado, etc., vai chegar para esse cara, não, vocês, assim como o senhor Tissem, o senhor Krupp, que financia o nazismo, assim como os grandes empresários alemães, vocês todos são alemães. Vocês todos estão vestidos do mesmo jeito, olha só, o senhor Tissem, o senhor Krupp, os grandes empresários estão vestindo o mesmo uniforme cacaque, simples, com a suástica no braço, e o operário está vestindo o mesmo uniforme cacaque. Vocês são branquinhos iguais a eles, vocês têm olhos claros iguais a eles, vocês têm cabelos claros iguais a eles, o fenótipo, a aparência mesmo, vocês são alemães, só que dentro da Alemanha cada um tem uma função, uns são a função de empresário, aí vai ter a mansão, casão, essa parte eles não falam, um é a função do empresário, outro é a função do pequeno, outro é a função do operário lá, de sonde de fábrica, mas todos vocês integram esse corpo, essa nação proletária, e essa nação proletária ela é oprimida por outras nações, ele pega então o Tratado de Versalhes e vai contar, olha, o que que está o Tratado de Versalhes? Tiraram parte do território da Alemanha, nos humilharam, proibiram a gente de manter exército, diminuíram, desarmaram a população, desarmaram, acabou com a polícia nacional, limitou o número da polícia existente dentro da Alemanha, o Tratado de Versalhes exclui a Alemanha da repartição do mundo, o Tratado de Versalhes é a grande opressão, e quem é que faz essa opressão? São as nações capitalistas. Quem são as nações capitalistas? Estados Unidos, aí é o discurso do Hitler, Estados Unidos, o Império Inglês, o Império Francês, essas nações capitalistas oprimem a grande nação proletária Alemanha. Esse é o discurso nacional socialista, e aí é que você mobiliza, quando você, olha só, esse é um outro ponto, chave, pra entender a ação do nazi-fascismo. Pra você, você mantém a ideia, mas você substitui a luta de classes, você traz o operariado, uma parte do operariado importante pro seu lado, controlando os sindicatos, trazendo com esse discurso, fala, olha, vocês têm que lutar contra o opressor, sim, contra o capital opressor, contra os Estados-nação opressores, contra a Inglaterra, contra a França, contra os Estados Unidos e outros. Sem mencionar que a General Motors estava financiando o terceiro Reich, investindo no terceiro Reich. Sem mencionar que o Estado norte-americano está investindo bilhões no terceiro Reich. Sem mencionar que a Shell, holandesa, estava investindo no terceiro Reich. Sem mencionar que o rei Jorge, que depois abdica pra casar com a mulher, que depois pretendia voltar ao trono da Inglaterra com o apoio dos nazistas. Vai lá na Alemanha passar em revista as tropas nazistas, o rei Jorge. Mas eles falam, é aí que é esse elemento, se a gente não vai entender o nazi-fascista, se não entender que é algo que depende diretamente da mentira. Talvez a gente possa até estender isso e falar, será que há Estado, o poder do Estado sem mentira? Isso é uma outra discussão muito importante. Se o Estado passa a necessitar de serviços secretos, a mentira é algo que tem que existir no Estado. A mentira é algo que tem que existir no poder do Estado. É que não vai estar dissociado do poder do Estado. Mas aí, isso é uma outra discussão. Agora, o nazi-fascismo é um elemento essencial. Isso vai ter um discurso pra cada um. Então aí, com isso, ele consegue ganhar o operariato. Aquele operário que estava lá no parque, afiliado ao Partido Socialista, Partido Comunista, que estava no sindicato ligado ao Partido Socialista, ao Partido Comunista, esse operário vai deixar. Porque não, olha só, os comunistas e internacionalistas, os socialistas e internacionalistas, eles estão se aliando aos nossos inimigos, eles estão se aliando aos ingleses, aos norte-americanos, vão agora juntar forças na luta da grande Alemanha, da construção da grande Alemanha proletária. Nós, todos, integramos o mesmo corpo. E aí, então, essa jogada, que é uma jogada de mestre, vai cooptar. E aqueles que resistem, óbvio, você tem na resistência ao nazifascismo, a resistência europeia nazifascista, foi muito feita pelos comunistas, pelos socialistas, pelos, alguns, liberais, você tinha na resistência dentro da Alemanha, por exemplo, socialistas, comunistas, cristãos, tanto protestantes como católicos, alguns liberais, etc., contra a opressão. Mas aí você chega no quarto grupo, ou seja, esse terceiro grupo, então, é operariado, que estava mais vinculado aos partidos comunistas, socialistas, e agora são cooptados pelo partido nazista. O quarto grupo é a classe média. Ah, a classe média. Classe média, né? O que é a classe média? Aqui, gente, eu estou utilizando um conceito não meramente econômico de classe média. Classe média somos nós aqui, do ponto de vista econômico. Classe média, tem alguns classe média alta, tem alguns já industriais aqui entre vocês, mas, mas, assim, o... Vamos falar, a classe média é uma classe trabalhadora, ou seja, a classe média não é, não são os conservadores que financiam nazis fascistas. Esses são os proprietários dos meios de produção. É o senhor Thyssen, é o senhor Krupp, esses não precisam trabalhar, esses não trabalham. Eles contratam os CEOs, diretores, etc., e contam os lucros exorbitantes. Esse é o rico, esse é o cara que tem muita grana. Não é a classe média. A classe média é uma invenção, é uma construção que existe, a classe média existe, inclusive, então, do ponto de vista social e cultural, o que é essa classe média, para além do conceito econômico. A classe média, então, é uma invenção necessária para esvaziar o movimento operário. porque a classe média, o que vai ser oferecido cada vez mais da classe média, é uma situação de conforto, onde são pessoas que precisam trabalhar para ter o seu conforto. Tem que trabalhar, são trabalhadores. Só que essas pessoas têm uma condição econômica maior, você começa a dividir, por exemplo, se pegar os funcionários, o que aconteceu com os bancos, até hoje acontece, antes você tinha o dono do banco, o diretor do banco, o gerente do banco e o bancário. Hoje você tem, praticamente, em alguns bancos, não tem mais nem a figura do bancário. O bancário é o gerente de contas, gerente da sua conta, gerente de contas, não sei o que, gerente de grupo e tal, ele está criando toda uma hierarquia. Na verdade, essa classe média é até chegar ao diretor do banco, etc., que está completamente diferente, separado do dono do banco. Bom, esse é o capitalista, do capital financeiro, ou o dono da empresa. Agora, o outro é o trabalhador, você começa a dividir o trabalho, em um monte de categorias, em um monte de salários e subcategorias, justamente para jogar um contra o outro e dividir. E quanto mais você vai crescendo na carreira, mais você vai olhando para cima e mirando. Essa classe média começa a mirar lá no capitalista. Pô, eu agora vou subindo aqui no degrau, começo a ganhar mais, agora eu já posso comprar um BMW. O patrão lá, o dono do banco, ele tem um carrão, ele tem alguns BMW. O BMW dele é diferente. ele tem, às vezes, uma Ferrari. Outro dia, eu fui subindo ali o Belvedere. O dia não, antes dessa coisa, você tem mais tempo. Tinha uma subidona assim, que você começa depois a cair, eu ia levar o meu filho da escola. E aí, eu tinha uma casa, você começa a ver da casa, do lado da Belvedere, do alto dessa ladeirinha, que você vai lá para o Belvedere novo, você sobe ali, tem uma casa que tinha, eu vi, tinham dois helicópteros do lado da piscina. Eu passei na casa, e na casa tinha uma Ferrari, uma Cerati, um Bugatti. Esse aí, esse aí, pode. Não é aquele que compra o BMW à prestação. Mas a classe média, o sujeito que compra o BMW à prestação, imaginando, nossa, ainda vou chegar ali, vou ter dois helicópteros do lado da minha piscina, uma Cerati, uma Ferrari, um Bugatti, e um Porsche. Esse aí, esse é o proprietário dos meios de produção. É muito grande. Só que essa classe média, justamente porque ela tem essa ascensão dentro da classe média, dificilmente ela vai sair daqui. Dificilmente. Quase nunca. Mas dentro da ascensão, quanto mais ela vai se aproximando, mais ela vai mirando para aquele que está lá fora do alcance dela. Ela se torna logo uma classe conservadora, que olha, do ponto de vista econômico, ou que mira sempre maior acesso aos bens de consumo. O que significa, então, que olhar para baixo, ou seja, quando ela começou a carreira, que ela ganhava menos, olhar lá para o operariado, que ganha bem menos, que não vai ter a possibilidade de comprar um BMW à prestação, nem usado, ele não quer olhar, ele tem pavor de olhar para baixo. Tem pavor, fala, nossa, eu quero olhar para cima. Essa classe se torna, portanto, por motivos vários, uma classe conservadora, e que vai mirar e admirar aquilo que ela sempre quer se tornar mais, sempre mais, e que vai odiar aquilo que ela não quer se tornar, ou não quer voltar a ser, se já foi, ou não quer nem pensar em ser, se ainda não foi. daí você dizia, daí esse ódio da classe média em relação aos pobres, e essa adoração da classe média em relação aos muito ricos. A classe média foi uma estratégia, gente, aqui é óbvio, eu estou fazendo uma análise, que eu faço generalizações, a gente não pode nunca generalizar, existem várias classes médias, existe agora, o Gessé de Souza trabalha nova classe média, etc., aqui eu estou trabalhando com os grandes movimentos, em tudo isso, tem a sua exceção. Então, assim, mas a ideia que se constrói é essa, nós temos que a classe média é justamente o movimento de massa dos conservadores. Quem é que vai para a rua para defender um governo conservador? Então vai ser a classe média. Quem é que vai para a rua para defender um governo liberal conservador? vai ser a classe média. Bom, essa classe média, ela tem, portanto, muito a perder. Lembro que quando o Mandela, ele saiu da prisão, e aí a classe média, a classe média, a classe média, a classe média alta da África do Sul, toda formada por brancos, que era 18% da população, 80% negros e 2% milhares de anos e de outros lugares do mundo. mais ou menos isso era a época. A memória que eu tenho, depois a gente pode conferir essas informações, mas era 80% de negros e em torno de 16, 18% de brancos. Esses brancos de classe média todos, eles vão falar, olha, eles começam a se armar na tal os dentes. E o Mandela dá um pronunciamento tão interessante naquela época, ele falou, olha, o povo negro, oprimido, violentado, miserável, nos guetos, não tem nada a perder. A gente já perdeu tudo. Os nossos jovens morrem cedo. Então, portanto, esses jovens não têm nenhum medo de disparar uma arma. A classe média tem muito a perder. E daí, portanto, ela tem medo. E ela vai comprar essas armas todas e não vai disparar. E foi batata, comprou as armas todas, mas não vou, vou me proteger aqui, atrás do Estado, atrás de alguma coisa que me proteja. isso marca essa... Como é que o nazismo vai lidar com essa classe média? Essa classe média, você tem, então, uma classe média ilustrada, uma classe média que tem a formação. De onde saem os principais escritores, pensadores, pessoas que cursam a universidade, etc., é da classe média. Entre essa classe média econômica, aí que estão os professores universitários, aí que estão as pessoas que pensam que vão fazer a política no campo liberal, no campo socialista, ou qualquer outro campo. Mas, assim, a classe média vai dar origem também. A classe média, ela é, em geral, a mais bem informada naquela época. As pessoas muito ricas geralmente não precisam nem trabalhar nem estudar. Isso acontece também até hoje. Isso é muito forte na cultura norte-americana. Se o sujeito, ele é muito rico, ele vai estudar para liderar as empresas da família, mas ele não vai estudar nada que não fosse necessário para ele liderar as empresas. Ele não vai estudar filosofia, sociologia, antropologia, nada disso. Então, não são pessoas, vamos dizer assim, ilustradas, os muito ricos. Muito ricos são muito ricos. Então, de onde também vem a classe, onde você tem essa formação universitária, acadêmica, etc., na classe média. E o operariado forma a sua consciência de luta na luta. Então, a sua percepção de classe, de onde ele está e a sociedade que ele precisa construir e tem espaço para todo mundo sem a presença desses opressores que estão lá em cima. Essa classe média, então, como é que Hitler vai se aproximar? A classe média, por ter muito a perder e por ter uma vida confortável, ela vai ter medo mais do que as outras classes. Tem um filme muito interessante que se chama The Good German, O Bom Alemão. Vale a pena assistir. É a história de dois amigos, professores universitários, um alemão protestante e o outro alemão judeu. E quando há a ascensão do nazismo, esse alemão judeu começa a ser perseguido. Mas a coisa não acontece de uma hora para a outra. Vai crescendo lendamente. Imaginar que Hitler foi eleito em 1932, ele assume em 1933, e a noite dos cristais, onde eles saem, os alemães saem matando judeus, quebrando comércio, matando pessoas, foi em 1937. Então, não é uma coisa assim que começa já a mil por hora. A violência nazis fascista vai não crescendo constante até chegar na violência absoluta, que aí vai ser então já os campos de concentração, 1939, e aí a guerra total. Mas começa lá, em 1932, foi eleito, com apoio dos conservadores, com a direita, com o apoio da direita alemã. A extrema-direita, o partido nazista, foi eleito e formou um governo com o apoio do partido conservador de direita alemão. Então, isso nunca foi escondido. E aí você tem essa ascensão lenta e gradual. E esse amigo, então, começa a perder tudo. E o amigo, o professor, protestante, ele não sofria perseguição nenhuma, porque ele era alemão, ariano, branco, de classe média e não se metia com política. Também se fosse comunista, também estava morto. E o amigo começa a perder tudo, aí a família é presa. E esse outro amigo, protestante, isso vai passar, isso vai passar, a gente vai ter eleição de novo, os nazistas vão embora, isso é só o momento da história da Alemanha, vai passar, e nunca passa, e nunca passa. E esse amigo, que era, the good German, era um bom alemão, era um cara legal, professor universitário, sério, estudioso, tinha lá dois ou três filhos, uma família organizada, ele um bom marido, um cara legal, sabe, aquele cara assim, que a gente pode chamar para tomar cerveja, um cara legal, the good German, um cara legal. Só que esse cara, ele foi entrando, ele entrou para a SS nazista, porque ele ia sendo coibido e empurrado pelos outros amigos que estavam, talvez pelos mesmos motivos, com medo de serem perseguidos. E para proteger os seus filhos, proteger a sua esposa, manter a sua vida confortável, sua casa boa, com um bom carro, e um emprego bom de professor na universidade, ele começou a se calar, ele se calou com um amigo, ele se calou, ele começou a entrar na hierarquia nazista, ele começou a portar uma carteirinha de nazista, assim como o conhecidíssimo Heidegger, que enquanto morreu, encontrou a carteirinha de nazista dele, também professor universitário e reitor de uma universidade alemã, nazista. Então, a classe média, ela cede, por quê? Porque ela tem o que perder. Enquanto o operariado era muito oprimido, e ainda é, ou então o lumpen, abandonado. Então, as estratégias para cooptar, a estratégia do nazismo para cooptar, falaram, olha, ou vocês aderem, ou vocês estão mortos. E a maioria adere, a maioria se cala. Alguns, e aí é óbvio, alguns aderem porque são convencidos, pelo discurso do ódio, etc. Alguns até justificam, você pode pegar uma justificação mais sofisticada na filosofia alemã do século XIX, Schopenhauer, Nietzsche, etc. Pegar a ideia do super-homem, vai, e aí você vai, Heidegger, como um nazista também, mas que vai e fala, olha, algumas pessoas vão aderir por convicção, essa palavra toda vez que eu falo, eu lembro a vontade de rir. Alguns vão aderir por convicção, outros vão aderir por medo, ou outros vão aderir por motivações distintas. E aí, então, você fecha o ciclo. E o grupinho pequenininho, se a gente pegar essa pizza, então, imaginar, você tem quatro fatias grandes, do Lumpen, dos jovens, do operariado e da classe média, e uma fatia pequenininha, que é dos que financiam os nazistas, que são os grandes capitalistas. Então, esse discurso é estratégico para ganhar. E aí, por fim, ficou longo demais, por fim, mas agora por fim mesmo, o nazismo também vai construir outras justificativas, além de alguma base filosófica, além do discurso do ódio, que é o principal, do envolvimento emocional, da cooptação pela emoção, pelo ódio, etc. Esse, só um minuto, o nazismo vai ter uma justificativa biológica também. Mais da metade dos médicos da Alemanha eram filiados ao partido nazista. E muitos gravavam, nos filmes que vinham antes da, no cinema alemão, passavam aqueles documentários curtos, etc. Muitos médicos alemães dizendo da superioridade racial dos alemães, de como que os alemães, ao se misturarem com outras raças, vão tornando a raça alemã mais frágil, mais fraca, trazendo doenças mentais, trazendo doenças físicas, etc. Então, você começa a ter uma construção pseudo-científica na qual se fundamenta a ideia da superioridade do povo alemão e de como é que esse povo alemão para manter a sua pureza, sua pureza racial, ele não pode se misturar com outras raças. Não pode se misturar com os eslavos, com os árabes, com os judeus, com os, com os, como chamavam lá, os ciganos, os latinos, os negros, etc. Então, o alemão tem que ter, e sempre ter filhos com alemães para cada vez mais apurar a raça. Então, você começa a ter um discurso de eugenia. E aí, eu recomendo assistir um vídeo sobre eugenia, chama-se, eugenia 1900. É um documentário feito na Suécia, onde, nesse documentário, ele mostra, o diretor suéco, ele mostra, como, por exemplo, na Alemanha, essa ideia lá da superioridade racial, com justificativa biológica, genética, começa justamente com a evolução da genética no século XIX. Onde você tem duas correntes no campo da ciência biológica, da genética, uma que defendia que nós estamos condenados à nossa herança genética, e que as nossas características genéticas vão passar para os nossos filhos, netos, bisnetos, etc, etc. E o outro que defendia não só isso, mas, é que a gente herda as características genéticas dos nossos antepassados, mas a gente também incorpora novas características que a gente pode passar para os nossos descendentes. Então, você tinha uma que era mais ou menos uma condenação. Olha, se o sujeito, e é mais ou menos o que vai trabalhar no nazismo, se o sujeito, ele é rico e poderoso, é porque ele é bom, ele é superior. Ele vai passar essa característica para os seus filhos. O nove vai passar a característica para os seus filhos, da nobreza, da ideia da família. E o cara que já, o cara que é criminoso, o cara que é fraco, o cara que é preguiçoso, ele também vai passar essa característica para os seus filhos. E tem determinadas raças superiores que têm características positivas, e determinadas raças inferiores que têm essas características negativas. Daí porque o alemão não pode se misturar. Essa raça superior, comprovada pela tradição e a história da Alemanha, a nação, ela não pode se misturar com os outros, porque senão ela vai acabar. Daí, então, a ideia da pureza racial. E você tinha já o Lamarck, que era da outra corrente, falava, não, a gente tem, a gente recebe dados que não são nossas características físicas, até um pouco das nossas características de personalidade, mas isso a realidade pode mudar. Ou seja, nós não estamos condenados à nossa genética. A gente pode mudar isso, inclusive incorporar novos dados que a gente pode passar, mas ninguém está condenado à genética. Essa, por exemplo, foi a linha do pensamento da época, do século XIX, que foi adotada na União Soviética, onde, então, os socialistas soviéticos acreditavam e defendiam a necessidade de criar um outro ser humano, uma outra mulher e um outro homem socialista, superior, e que isso ia ser construído pelas gerações de soviéticos que nasciam a partir dali. Isso foi na época do Stalin, quando ele falava, olha, se você der uma boa educação moral, uma boa educação, uma boa formação ética, uma boa educação, uma formação científica, uma boa formação física, uma boa alimentação, essa característica desse ser bem formado intelectualmente, fisicamente, eticamente, moralmente, isso vai ser passado para as futuras gerações, e daí nascerá o novo homem, a nova mulher socialista. Então, essa é a ideia da genética de Lamarck aplicada na política, mas que durou pouco que Stalin depois fala, não, ela está falando que tem gente melhor do que hoje, o Stalin, naquele jeito, vai na chão dele, estou brincando, está vendo? Aquele seu jeito sutil, ele falou, olha, esses caras estão defendendo que um russo é melhor do que outro russo, que um soviético é melhor do que outro soviético. Então, acaba com esse negócio, mata todo mundo. Aí sobrou um médico que fugiu da União Soviética e acabou essas pesquisas genéticas, mas eles estudaram muito nesse período o cérebro de pessoas muito inteligentes, etc., tem nos museus da União Soviética, da União Soviética. Mas a ideia era essa, você tinha que melhorar as pessoas e essas melhorias feitas, uma educação de qualidade, para um pensamento ético, moral, e uma formação física adequada, uma alimentação adequada, isso passaria para as futuras gerações. Hoje, a ciência genética evoluiu muito mais. E a gente tem, isso é em parte, verdade, embora saibamos que, essa aí, de que a gente, o que a gente vive, etc., que a gente cuida da nossa saúde, espaço, para outras gerações, etc., mas isso, nós não estamos condenados a isso, isso é que é o fundamental, se a gente cai nesse discurso, porque recentemente começaram a ressuscitar alguns discursos de superioridade genética de novo, e com um grau de sofisticação maior, porque também a ciência ganhou em complexidade. Então, acho muito importante rejeitar esse tipo de coisa, assim, e ver, olha, em que medida que é verdade, em que medida não é, em que medida se aplica, etc., etc. Já no campo dos nazistas, é aquela coisa mesmo, não, branco é superior, isso a gente só vai manter para as futuras gerações se a gente mantiver a pureza, e as outras raças já nasceram inferiores, e tem, então, isso é bem moderno, nós falamos, essa modernidade, a modernidade que vai inventar essa biologização da escravidão, ou seja, existem raças, existem seres humanos que nasceram para serem escravos, existem seres humanos que nasceram para serem subalternos, e existem seres humanos que nasceram para serem os que mandam. Então, portanto, dentro dessa concepção, o nazismo e o fascismo, ele é ultramoderno, ele é uma exacerbação da modernidade, ele vai trazer justamente aquilo, a lógica binária de subalternização do outro, o racismo, a biologização do racismo, a linearidade histórica que coloca o povo germânico no auge da cultura, isso é tudo moderno, nazifascismo é moderno, é ultramoderno, algumas pessoas falam, é pré-moderno, não tem nada de pré-moderno, ele é ultramoderno, ele é a expressão mais radical e mais violenta da modernidade, que nasce com a violência contra o outro, também, contra o índio, contra o negro, contra a mulher, etc. Bom, com isso, acho que eu fechei o básico, para a gente entender a complexidade desse movimento, sua inserção histórica, e de como, depois disso tudo, não há a menor possibilidade de falar aquele ridículo, absurdo, de que o nazismo é de esquerda. Não. E mesmo porque, se vocês quiserem, eu sou de esquerda, se a gente quiser colocar, apontar a esquerda, a esquerda tem seus pecados, em Stalin. A esquerda tem seus pecados, a gente não precisa ver o pecado do outro. Então, esse é um grave pecado da direita. Isso é extrema direita. Isso, esses caras, que é o mal, expressão pura do mal. Falei demais, barbaridade, 100 minutos. Agora, eu deixo vocês, para vocês comentarem, o que quiserem, perguntarem o que quiserem, e depois, se não tiver mais nenhum comentário, mais nenhuma pergunta, a gente pode, então, voltar para o livro com alguém, algum voluntário para a apresentação. e eu vou me calar, porque também, inclusive, estou com cedo, vou beber o meu chá aqui, que está aqui, e eu viro agora. Professor, muitíssimo obrigado pela exposição, e eu acho que falo em nome do grupo, ficamos realmente muito enriquecidos com essas pontuações, essa exposição que o senhor fez para a gente aí. eu até havia mandado aquela mensagem para o senhor, especialmente depois dos últimos acontecimentos, da nossa República Democrática, especialmente na última semana, e de comentários que a sociedade brasileira tem discutido, de ponderações de alguns ministros, e é incrível como que a gente percebe um viés absolutamente ultramoderno, tal como o senhor está colocando. Eu teria, sim, eu fui anotando muita coisa, teria, sim, um milhão de perguntas para fazer, sabe, mas eu acredito que os demais colegas também querem participar, né, mas eu queria primeiro fazer uma pontuação e primeiro, depois, uma pergunta. Eu fiquei pensando nas Olimpíadas de Berlim, né, de 1936, como que, efetivamente, foi um momento de, como que ela foi realizada, né, como que se permitiu realizar as Olimpíadas naquele momento, naquele lugar, e como que ela também serviu para, para motivar, né, a questão de, de, de superioridade, de ter uma, um povo melhor que o outro, uma raça melhor que a outra, né, então, eu fiquei pensando um pouco na questão das Olimpíadas. E um outro ponto que me chamou muito a atenção, quando o senhor comentou das grandes empresas que patrocinaram o nazismo, o fascismo, da Alemanha, da Itália, do Japão, em termos políticos, vamos dizer assim, né, a gente até entende. Agora, por que que, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, por gentileza, por que que as empresas norte-americanas, por exemplo, teriam tanto interesse em patrocinar, né, o nazi-fascismo, como a, o senhor Dineu Ford era antissemita, mas, em termos de, pensando como empresa, né, seria só a questão do mercado, será que eles acreditavam que, de repente, o eixo poderia vencer a Segunda Guerra Mundial e eles estariam, né, aliados com esse governo? Será que era isso? Será que realmente os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, né, e depois, quando a União Soviética já vem participar, né, e Hitler lutava em duas, duas frentes, né, no Ocidente e no Oriente, e acaba sendo derrotado? Enfim, a pergunta que eu faço para o senhor é essa, que interesses a gente podia apontar, né, além da questão do mercado, na, dessas, desse patrocínio de empresas norte-americanas ao nazi-fascismo? Será que eles viam uma possibilidade de, de repente, o eixo vencer e eles estarem, ali, garantidos, né, no mercado? Será que, dentre outras coisas, também tinha isso? Enfim, o que o senhor acha? Bom, é, a Primeira Guerra Mundial, ela não foi uma guerra de cidades, então, você tem uma característica interessante, foi uma guerra do campo e foi uma guerra de trincheiras, portanto, os países envolvidos, e foi uma guerra travada, né, na Europa, principalmente, os países envolvidos não tiveram a sua indústria arrasada ou destruída, né, então, assim como a pós-Figunda Guerra Mundial, a indústria da Alemanha, França, Inglaterra, Japão, foi tudo bombardeado, né, Estados Unidos não, tá, então, vem essa hegemonia norte-americana que vai poder reconstruir a Europa a partir da, da sua economia que ficou, né, intacta do seu campo, das suas indústrias ficaram intactas. A Primeira Guerra Mundial não foi assim, e a Alemanha, portanto, era, já nós mencionamos em 1910, a segunda grande economia, um parque industrial enorme e poderosíssimo. Então, a Primeira Guerra Mundial leva a uma desestruturação da sociedade alemana e da economia alemana, mas o parque industrial ficou em pé. Então, você imagina só, uma potência, a segunda maior potência industrial, né, o Japão é uma história diferente, o caso da Itália também, uma potência industrial. Essa potência industrial, ela ficou, no caso do investimento norte-americano, que é só pergunta específica, né, ela ficou em pé, ou seja, era necessária, então, reordenar a economia. Você tinha três grandes problemas para os conservadores da Alemanha que eles procuravam resolver com o nazismo, o que viram no nazismo, a possibilidade de resolver esses problemas. O primeiro problema, qual é? Reordenar a economia de forma autoritária, forte, colocando o Estado a serviço dessas grandes empresas. Então, começar a reordenar essa economia. A Alemanha vivia com inflação bárbara, a economia estava com caos, etc. Segundo, evitar, afastar o perigo do socialismo, das revoluções socialistas, 1917, 1918, 1919, uma curiosidade, só que agora que eu lembrei, por exemplo, a Baviera, o Estado da Baviera do Sul da Alemanha, onde Hitler faz o discurso, o Estado da Baviera foi durante pouco tempo república socialista soviética da Baviera. Isso quase ninguém menciona, isso durou um pouquinho de tempo, mas a Baviera aderiu à União Soviética, a Sul da Alemanha, mas depois, os conservadores, não, dura pouquíssimo, não dura quase nada. Mas, então, você tem, então, todo um parque industrial pronto para ser colocado em marcha. Precisa reordenar a economia, você tinha um segundo elemento ali, que era afastar o perigo socialista, e um terceiro elemento, que era reordenar essa economia e colocar esse parque industrial em funcionamento para permitir a expansão territorial da Alemanha. Não se imaginava, inicialmente, e não acredito, e não há, se até onde eu li, nenhuma informação de que esses investidores norte-americanos, especialmente o General Motors e o Henry Ford, pensassem de que chegaria a proporção de uma guerra mundial. Não é o que se imaginava, não, a Alemanha vai buscar territórios que foram perdidos, parte do território da França, parte do território, vai tentar pegar de novo a Polônia, parte do território da Tchecoslováquia, pegar territórios ali na África, mas, inicialmente, você vê que isso foi tolerado. A Inglaterra, ela só entra na guerra quando a Polônia é invadida, não é isso? Antes disso, você tem a invasão, a incorporação da Áustria, da Tchecoslováquia. Eu até acho que não, acho que quando Churchill só realmente tomou essa atitude depois dos ataques a Londres mesmo, eu acho, professor. A França já estava tomada quando a Inglaterra resolveu entrar, não é? Não, 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 tinha um tropa, tinha um tropa, eu acho que foi isso, o Chamberlain, que frequentava, conversava lá com os nazis e tudo, a Inglaterra, quando a França é invadida, a Inglaterra tinha tropas na França, para ajudar a França contra a invasão da Alemanha, só que a Alemanha dá aquele golpe ali da linha Maginô, era uma linha de defesa que a França tinha feito com a fronteira da Alemanha, dá aquela volta ali e entra pelo norte na Floresta das Ardenas, pela Bélgica, e ali tinha poucas tropas, então, aí os ingleses fogem, os franceses fogem para a Inglaterra, eles já estavam na guerra. Professor, sou eu, Bruno. Não, é exatamente isso, dia 1º de setembro de 1939, é que França e Grã-Bretanha, inclusive a falida Comunidade das Nações, declaram guerra à Alemanha exatamente pela invasão à Polônia. Então, é porque a Polônia. Porque isso tem a questão de 1940, quando uma retirada de tropas britânicas da França de forma emergencial, já era o Churchill, já tinha acabado de se tornar primeiro-ministro, para fazer um recuo ali, mais do que satélite, mas a guerra realmente começou após a invasão da Polônia. E antes disso, a Áustria foi antes de 1938, a Copa do Mundo. de futebol de futebol. A Áustria foi um desfile militar. 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 você vê que até tinha uma tolerância para essa expansão territorial, mas chegou um ponto que foi. Agora, qual que é o interesse? Essa economia, ela estava com o autoritarismo alemão, da sociedade, etc., do Estado, a serviço, você tinha um parque industrial pronto para funcionar. precisava de investimento. Ou seja, investir na Alemanha, uma sociedade que estava, então, agora, aparentemente reorganizada, que já é um Estado altamente industrializado, que tem um parque industrial avançado, investir na Alemanha para reativar esse parque industrial significa tudo o que o capital quer. Investimento em uma área que aparente segurança, aquele caos econômico foi solucionado, o caos social foi aparentemente solucionado com autoritarismo, e ali está aquele parque industrial, toda aquela estrutura, não só o parque industrial, toda aquela estrutura, estradas, etc., para lá, aquela Alemanha, onde, então, vamos investir lá, vamos construir uma montadora lá na Alemanha, porque lá tem estrutura de produção de energia, estrutura, enfim, para a produção industrial. Então, inicialmente, era, você junta, no caso do Ford, a simpatia pelo nazismo, por ser antissemita, e pelo nacionalismo branco, etc., você junta isso com elementos de investimento, ganho, lucro. Eu vou investir num país que está reorganizado, que é industrializado, que tem infraestrutura para produção industrial, onde eu vou produzir meus automóveis ali e vou ter lucro. inclusive a General Motors compra a Opel. Recentemente foi, de novo, retornou para a Alemanha. Até recentemente, a Opel produzia automóveis e era da General Motors. Por exemplo, a gente tem alguns veículos aqui no Brasil, o Apala, se não me engano, era um desenho da Opel da Alemanha. Não era da General Motors dos Estados Unidos, mas que aqui foi vendido com a marca Chevrolet e não a General Motors. Enfim, mas isso mostra que qual que é o interesse? Interesse é lucro. Interesse é investimento do lugar, que é poderoso, é a segunda economia, que tem estrutura. Ali, então, eu posso produzir automóveis, vender para os alemães, uma vez que a sociedade foi reordenada, uma vez que a economia voltou a funcionar, uma vez que tem estrutura para a gente fazer funcionar, com menos investimentos que podem garantir o nosso lucro mais efetente. Depois já está ali mesmo instalada e aí vai ficando. esse investimento é logo depois da ascensão de Hitler e do terceiro rádio. Depois eles vão fabricar, e aí você tem todo esse esforço, inclusive, não só a promessa, o fato de que o Estado alemão, com a inflação sob controle, uma forma de recuperação econômica, que alguns começaram a falar aqui no Brasil, mas que o atual ministro da Fazenda ele repudia por ser um liberal a lá Chicago, Boys, etc., mas a ideia é de que em momento de crise, como é que você ajuda a recuperar da crise? Pegar o próprio New Deal dos Estados Unidos em 1933, investimento público. O New Deal é o PAC, depois o governo Lula e o governo John fizeram aqui, investimento público com dinheiro público para gerar riqueza, gerar investimento e criar estrutura para desenvolvimento econômico. Isso foi o New Deal lá atrás, o Estado começa a construir estradas, para construir estradas contratam empresa privada, com isso, as empresas privadas vão receber, vão contratar trabalhadores, trabalhador que estava desempregado, agora tem empregado, pode consumir, vai consumir do comércio, o comércio que estava parado volta a vender e começa a comprar da agricultura e da indústria e aí você tem esse ciclo econômico reativado com investimento público. Foi o New Deal, foi nos Estados Unidos, foi o PAC aqui e era isso a favor das grandes empresas na Alemanha, ou seja, tem então o Estado que agora a inflação, o marco começa a se equilibrar, a economia estava toda parada, não tem problema nenhum então de produzir mais moedas, com essas moedas o Estado financiar a reconstrução da Alemanha, a recuperação econômica da Alemanha, inclusive a recuperação econômica da Alemanha com produção de armamentos, e nessa produção de armamentos a General Motors e a Ford também entram no jogo, porque ela vai fabricar cerca de 70% dos veículos leves do exército alemão, a General Motors e a Ford. Então é a lógica do capital. Por que o capital financia o nazismo e o fascismo? Porque ele precisa de segurança, não é que o capital seja nazista ou fascista, o capital é pior do que o nazismo e o fascismo, não é porque o nazismo e o fascismo não acreditavam em alguma coisa, o capital só acredita no lucro, onde que eu vou ganhar? É isso que move em primeiro momento, e ali era uma boa oportunidade de ganho com a recuperação econômica, com a reorganização da Alemanha, que era a segunda potência industrial já lá atrás em 1910, depois de 40 anos da unificação alemã em 1870, 1870. Ok, professor, muito, muitíssimo obrigado. Nada, estamos aí. gente, mais alguma pergunta, observação? Professor, eu gostaria de só uma curiosidade. Boa tarde a todos os colegas. Boa tarde. A explanação, ela nos esclarece muita coisa, mas eu fico pensando, em termos das ações ou atitudes ao longo do... todo o tempo, vamos dizer assim, de existência desde a criação da ONU, porque esse foi o intuito da ONU, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, a busca na paz, da harmonia e paz mundial, e a gente sabendo dessas interferências, do poderio econômico, do neonazismo e o fascismo, a atitude silente, vamos dizer assim, dessa organização internacional, que deveria prezar um pouco mais por essas questões, do indivíduo, em todos os seus aspectos. Então, essa que seria a minha dúvida, por que que as Nações Unidas, elas ficam silentes a esse processo, ou a resposta até a gente já pode ter, que é exatamente quem está no comando, não em termos de pessoas, mas em termos de nações, desde a sua criação, vamos dizer assim, da Segunda Guerra até o que nós temos hoje. Realmente é algo muito preocupante, porque exemplos nós temos a todo momento e em todas as partes do mundo, da existência desses grupos, de como eles fazem para se manter no poder e despertar a sua, apresentar a sua ira e manter. Eu fico me perguntando, Annelise, essa é a minha pergunta, qual que seria efetivamente o papel de uma ONU nessa situação, pensando desde 1945 até hoje? É difícil compreender. Bom, sim, pois é, olha, primeiro, nesse movimento anterior existia a Liga das Nações, mas a Liga das Nações era muito frágil e estados importantes, o número de estados que integravam a Liga das Nações era muito menor, inclusive estados chave nesse processo que se retiram da Liga das Nações, como Japão, Alemanha, Itália, Estados Unidos, França, Inglaterra, estão lá aqueles, e ainda existia muito colonialismo, o número de estados soberanos era muito inferior e o número de estados integrados na Liga das Nações era muito inferior. Então a força, a capacidade da Liga das Nações de evitar a Segunda Guerra Mundial era muito pequena. Pós-Segunda Guerra Mundial, a criação das Nações Unidas, a declaração dos direitos do homem em 1948, etc., você ainda tem, as Nações Unidas, a ONU, ela ainda tem uma configuração do pós-guerra. Então ela é uma forma de tentar estabelecer a paz buscando o equilíbrio entre uma nova rivalidade que já começa a surgir logo após a Segunda Guerra Mundial, que é a rivalidade grande entre o mundo socialista e o mundo capitalista, a liderança do Império Soviético e a liderança do Império Norte-Americano. E os Estados Unidos surgem do pós-Segunda Guerra Mundial como o grande novo império ocidental capitalista. com a nova grande liderança, principalmente quando ele faz planos de recuperação que foram importantíssimos para a afirmação da liderança norte-americana, que foi o plano Marshall, a reconstrução da Europa Ocidental e todo o fortalecimento da economia capitalista da Europa Ocidental, dentro de uma lógica de capitalismo social. Então ali você vê muito como que se afirma e como que se legitima a liderança norte-americana no mundo ocidental, ocidental do ponto de vista geopolítico, vamos falar do mundo capitalista, e contra o outro grande império que é a União Soviética. Cada um dentro dos seus espaços territoriais e espaços imperiais enormes, promovendo o desenvolvimento do seu projeto de Estado, de economia e seus interesses geopolíticos, nesse grande conflito que vem no pós-guerra. E aí então, você tem o Conselho de Segurança da ONU, que é o reflexo direto dessa nova ordem que já se estabelece com a nova liderança norte-americana e com a nova liderança soviética. E com os dois em um embate ideológico, econômico, profundo, e um embate também indireto por vir de apoios militares, como na guerra da Coreia, como na guerra do Vietnã, e por aí afora, várias guerras na África, na Ásia, na América, aqui, enfim. Então, essa chamada Guerra Fria, que vai até o final da União Soviética, em 1989, em 1989. Bom, esse mundo pós-guerra, então, você tem lá no Conselho de Segurança cinco membros permanentes, que são justamente os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Está lá, então, Estados Unidos e União Soviética. Os dois que eram aliados, que lutaram contra o nazifascismo e que agora começam a se estranhar porque tem projetos econômicos, sociais, políticos antagônicos. Depois, a grande China, a França e a Inglaterra. Então, esses países, a China como vitoriosa na Segunda Guerra Mundial e a França, que foi ocupada, mas é uma liderança, vai ser reconstruída também com apoio norte-americano dentro do plano macho e a Inglaterra, que foi toda bombardeada também, mas entra, inclusive a Inglaterra perde até dinheiro emprestado para o Fundo Militar Internacional. E essa configuração ela vem até hoje, o que é uma configuração ultrapassada do Conselho de Segurança, da formação da ONU, que vem, inclusive, no caso da China, a Revolução Chinesa em 1949. Nasce essa China, começa essa China poderosa no seu tamanho territorial, no seu número de população, embora ainda economicamente muito fragilizada, mas hoje você tem uma China que é uma potência comercial, uma potência econômica, uma potência militar e continua com aquele grande território que é uma população muito grande, e que vai procurando se afirmar enquanto uma potência também ideológica como a liderança no mundo. Hoje a gente vai vendo muito dessa fragilização da liderança norte-americana e do fortalecimento da tentativa da China se afirmar como uma nova liderança global, apoiando os outros estados, mandando recursos, mandando médicos, mandando medicamentos, prometendo que tendo a vacina vai compartilhar com todo mundo. E os Estados Unidos vai perdendo essa liderança porque ele tem justamente a postura oposta que ele teve lá no Plano Marshall, que foi uma postura de cooperação, onde ele ganha, ganha muito com isso também, mas que ele coopera, que aparece como uma liderança do processo de reconstrução e hoje não é liderança nenhuma. Então, isso é... E aí, justamente, o poder de veto desses cinco países, que inviabiliza, primeiro, a capacidade da ONU de intervir dos estados nacionais. Olha, uma coisa são as intervenções, e eu sou um crítico feroz do Tribunal Penal Internacional, primeiro, porque eu sou contra a punição, contra o punitivismo, eu sou a favor do direito penal mínimo, segundo, porque o direito penal, o Tribunal Penal Internacional vai punir só as lideranças, mas o que geram essas lideranças violentas, como o caso lá do cara da Yugoslávia, etc., com os termos de concentração. Isso é todo um processo que envolve processos políticos, econômicos, ideológicos, então, não adianta você acabar com a liderança se você não acabar com aquilo que sustenta essa liderança, que pode, portanto, criar uma outra liderança dentro do mesmo sentido. Então, acho que ele é dentro de uma tese que eu não concordo. E, em terceiro lugar, porque só vai punir, efetivamente, países fragilizados do ponto de vista econômico, do ponto de vista militar, especialmente os países africanos. então, eu acho horroroso o canal internacional. Mas, assim, mas que mostra justamente isso. Quem vai julgar, por exemplo, o Bush pelos crimes de guerra? Dentro dessa lógica. Olha, foi o governo Bush que mandou atacar o Iraque e, na guerra do Iraque, foram mais de 500 mil mortos. Em decorrente dos bombardeios, da guerra, do terrorismo, da destruição do território, da destruição das cidades, de saneamento básico, da falta de medicamentos, da destruição de hospitais. Ou seja, em consequência desse massacre americano lá, morreram 500 mil pessoas. Quem que é o responsável por isso? Olha, o responsável por isso é um sistema. Não é o Bush. Mas, daí que eu estou criticando a lógica do tribunal penal, não adianta punir o Bush. Isso não vai resolver. O sistema vai continuar o mesmo. Eles vão continuar intervindo e querendo matar o resto do mundo enquanto eles tiverem capacidade para fazer isso. Não é o Bush. Mas, vamos dentro da lógica. Olha, quem foi o responsável direto por isso? Foi o Bush. Inclusive, inventando armamentos de destruição de massa que não existiam, etc., etc. Quem é que vai prender o Bush e julgar o Bush? Então, você encontra um limite óbvio, claro, no poder real disso. Mas, eu acho que, em contrapartida, a gente tem avanços importantes hoje e, de alguma maneira, a gente já está discutindo, o mundo está discutindo, e na ONU você tem grupos de trabalho, de pesquisa, já discutindo como que pode pensar um outro sistema mundo, da criação, efetivamente, de uma sociedade de nações, que não é isso, mas que tenham interesses comuns, censas, hegemonias. Isso passaria, inclusive, pela necessidade de refazer o Conselho de Segurança, de mudar suas competências e, talvez, até acabar com os membros permanentes. Mas, de novo, volta a questão real. Vamos construir isso. A China, Rússia, Estados Unidos, essas megapotências militares e econômicas, vão querer abandonar o seu poder de veto do Conselho de Segurança? Vão querer abandonar esse sistema? E, se quiser, e, se você, vamos fazer sem eles. Enfim, vocês abrem um monte de teses, reflexões, que são importantes a gente fazer e que podem, inclusive, gerar boas teses de doutorado. O que você acha? Eu queria a opinião de vocês. professor, aí, nessa perspectiva, realmente, não está no marco sem cachorro, vamos dizer assim, falando para o popular, porque existe a ONU, que tem essa perspectiva, é lógico, a maior perspectiva dela é quanto a garantia dos direitos humanos, vamos dizer assim, mas que também quem está lá, por melhor das boas intenções que ele tenha nessa gestão, essa responsabilidade, ele fica impedido, efetivamente, de atuar. E o que você falou também é interessante, que por mais que ela atue, vá fazer alguma sanção, a sanção recai sobre uma pessoa lá que, na verdade, não é o responsável, deveria se fazer uma apuração maior e aí sim procurar outras sanções para a estrutura, para a máquina que está ali dando apenas como um mecanismo de condução. Mas isso me incomoda muito, esse papel exercido pela ONU, que parece que é mais figurativo do que efetivamente atuante. não sei se é só eu que tenho essa sensação, mas isso me traz uma certa angústia, vamos dizer assim. Que existe, é muito bom, mas na hora de agir, efetivamente, ela tem com os braços e mãos atadas. Sim. Mas eu acho também que esse sistema mundo que a gente está falando dele aqui, ele está no seu finalzinho. Então, vai ser a oportunidade que a gente vai ter com o final dele de construir outra coisa. Para isso, a gente precisa de imaginação, coragem, porque esse sistema mundo aí está no finalzinho. E não só do sistema mundo pós-segunda guerra mundial, que está no seu final. Ele está falido, não é? Na verdade, o nosso sistema está falido. É o sistema mundo construído de 1492. Ele está falido. Ele está agonizando já. Está agonizando. Está agonizando. Ok. É isso. Obrigado. Falou, nada. A gente tem comentado até... Gente, olha, é o seguinte... Professor... Diga, Bruno. Estou ouvindo? Estou ouvindo. Só para uma sugestão para esse tempo de quarentena, eu estou acompanhando nas últimas semanas uma série que está na Amazon Prime, que ela se chama em português o Homem do Castelo Alto. Ela é muito interessante porque ela projeta o mundo exatamente com a vitória dos nazistas e dos japoneses na Segunda Guerra Mundial. E a história se passa na década de 60. E aí é muito interessante que toda a estética pregada pelos nazistas, pelos japoneses, as estruturas estatais que eles pensaram, elas são projetadas para os anos 60, inclusive, alguns detalhes que ficaram escondidos nessa história toda, essa loucura nazista, mas que são, sim, comprovadamente, historicamente comprovadas e estão lá. Então, por exemplo, há uma discussão muito clara do uso, por exemplo, da cocaína pelo alto escalão nazista para tratamentos médicos, como era no passado e foi continuado nazismo. Então, aí, algumas pessoas lá citam a questão da cocaína, a questão tecnológica, qual foi a evolução tecnológica em relação à Alemanha e ao próprio Japão. Então, é muito interessante aí. Quem quiser, fica aí a dica. E muito do que o senhor falou aí é muito projetado nessa série, por coincidência, antes da aula estava vendo um episódio para poder descansar a mente aí. e é exatamente isso que foi colocado aqui. Bruno, essa série é sensacional. Eu assisti, assim, eu peguei, enfiado assim, assisti, espetacular. você está em qual temporada, qual episódio? Eu estou na terceira temporada, eu estou no meio do primeiro episódio. Legal. Ah, é muito bom. Vale a pena. Também recomendo a todo mundo assistir. Bruno, coloca lá no grupo qual é o nome da série para ficar registrado, por favor. Lá no WhatsApp. Vou deixar o meu nome lá. Beleza. Aí, professor, aproveitando aí a oportunidade também, eu e a Judici, que a Bruna já temos que ir para a próxima aula. Pois é. Isso, acabou. Então, hoje acabou que a aula ficou nesse tema. Na próxima aula, então, a gente retorna para o capítulo cinco e seis. Beleza? Na próxima quarta-feira. Hoje fica essa discussão que acabei que eu falei sozinho. Mas eu queria recomendar antes da gente ir embora um outro filme que eu vi agora que também diz sobre o pós-segunda guerra mundial. Filmaço. Chama Labirinto de Mentiras. Anota aí. Está na Amazon também. Labirinto de Mentiras. Esse filme mostra como que na Alemanha, na Itália, por exemplo, não teve uma justiça de transição. Na Alemanha, você teve Nuremberg, que puniu algumas pessoas, mas poucas pessoas, as principais lideranças. Só que o nazismo estava infiltrado em toda a sociedade alemã. E muitos jovens que nasceram pouco antes da guerra, e esse conta a história de um promotor. É uma história real que aconteceu na Alemanha. O filme é passado em 1958. 14 anos, portanto, depois do fim da guerra na Europa, que foi em 1944, na Alemanha. E aí, a história de um promotor, ele é jovem, e assim, está começando a carreira, ele só pega a questão de multa de trânsito, e de repente, ele descobre, ele nunca tinha ouvido falar em Auschwitz. E o pessoal da geração deles nunca tinha ouvido falar nos campos de concentração. E o exército de ocupação, o exército norte-americano, francês, inglês, também de ocupação lá, não faziam questão de lembrar esse passado. Falou, vamos começar do zero aqui, vamos esquecer a crueldade que aconteceu. Só que aí ele começa a investigar os crimes, e ele vê como é que estava, se tinha o cara da esquina, o açougueiro da esquina, simpático, que brincava com criança, matou um monte de gente, torturou, matou criança, matou idoso, e aí ele começa a descobrir isso. Fala, então, sobre a questão da justiça de transição e da necessidade da justiça de transição. Que há alguma coisa na Alemanha em 1958, depois de Nuremberg. Porque Nuremberg queria colocar uma pá de cal, não fala mais disso, só que está tudo ali, como na sociedade italiana. Tio Márcio. Gente, aí então, prazerão, ótimo, hoje eu falei, não foi, eu gosto de um esforço, você, a gente tem debate, mas assim, é um tema, um debate interessante, uma discussão interessante, na próxima aula voltamos para o nosso livro, e aí eu deixo aí a palavra aberta se vocês quiserem fazer uma fala final ou só falar até logo, e aí até a próxima semana. Ô, professor, eu sei que já... Até mais, você. Até mais. Um abraço, Um abraço, gente. Só uma... Será que, eu estou pensando aqui, professor, eu gostaria de ouvi-lo, se... Vamos imaginar, que de repente o Japão não tivesse atacado os Estados Unidos, a China, e que Hitler tivesse parado na França ou antes da França. Será que a União Soviética e os Estados Unidos teriam tolerado todo aquele domínio ali, de Itália, Alemanha, dominando a Europa, vamos imaginar, menos França aí, e... tivesse parado um pouco antes da França. Será que teria ele... A Alemanha seria... Enfim, eles teriam tolerado ali, Hitler teria... Se tivesse ficado quieto, com aquele... Não do tamanho que ele queria, mas do império que ele havia construído, e a história, obviamente, seria outra, o que o senhor acha? Ou não, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, ele seria destruído? Olha, é muito difícil. Tem um historiador, agora eu não vou lembrar o nome dele, vou ver se eu consigo recuperar, que isso já li tem muitos anos, muito tempo. Era um historiador que ele fazia esse tipo de exercício muito legal. Ele escrevia livros imaginando outros cenários. Então, isso é um exercício de ficção, de imaginação, que a gente faz com base nos fatos. Então, você tem que conhecer bem os fatos, e aí você faz ficção. esse seriado que o Bruno recomendou, ele faz isso, como se tivesse vencido a guerra, invadido os Estados Unidos. Isso é muito legal, é muito gostoso de fazer isso, principalmente, como você faz em base nos fatos e começa a especular. Por exemplo, ele tinha um escrito, eu vou tentar achar, não lembro mesmo quem era, ele tinha um escrito falando, por exemplo, se o Paraguai tivesse vencido a guerra do Paraguai contra o Brasil, Argentina e Uruguai, se o Sul dos Estados Unidos tivesse vencido a guerra da Secessão, e os Estados Unidos fossem hoje várias nações separadas, ou pelo menos o Sul do Norte, a Confederação no Sul e a União no Norte. Então, ele começa a fazer esse tipo de especulação. E me parece que a gente fazer esse jogo, é uma brincadeira que é muito gostoso, legal de fazer, mas tem gente que tem que ter tempo. Seria até bom a gente fazer isso sentado depois, quando voltar a acabar a pandemia, sentado em uma mesa, tomando um vinho e imaginando o que poderia ser. É muito gostoso. Agora, uma coisa que é incompatível, que aconteceria de uma forma ou de outra em tempos distintos e com resultantes talvez diferentes, de acordo com isso aí, seria o confronto entre a União Soviética e Estados Unidos. São sistemas incompatíveis e são sistemas imperiais, são expansionistas. Os dois, para terem sucesso, eles têm que se expandir. tanto o socialismo é um projeto, o socialismo soviético era um projeto global, como o capitalismo norte-americano é um projeto global. Então, eles iriam se enfrentar. Agora, como que outros elementos desse enfrentamento atuariam é que seria muito interessante. Por exemplo, se você tem, se Hitler parasse ali e saísse momentaneamente vitorioso com o exército fortalecido, com avanços tecnológicos, com a indústria alemã em pleno vapor, com novos territórios conquistados, tanto na África quanto na Europa, mas parando ali, se ele tivesse parado na Polônia e não tivesse ousado ali com a União Soviética, ele teria condição de se fortalecer. Nós teríamos, então, uma grande potência militar, econômica, industrial, nazista. E aí, ela seria um outro elemento nesse jogo. Talvez, a partir daí, outros experimentos de governos nazistas e fascistas fossem vitoriosos pelo resto do mundo. Talvez até mesmo os Estados Unidos. Não sei. Inglaterra é liberal demais para ter um governo fascista. Os Estados Unidos são violentos. Ao mesmo tempo que ele é liberal demais, ele é violento demais na história dele. Mas, assim, difícil, ele tem que parar e pensar os pós e contas. Mas, assim, o que eu consigo imaginar agora é uma coisa assim. Você teria um terceiro ator? Eu acho que o mundo seria dividido por três ali, pelo menos, a partir da década de 40, 50. Depois, mas eu acredito que ali 40, 50, teria uma divisão por três, eu acho, professor, sabe? Ou talvez não. Sabe o quê? Se a gente pegar, por exemplo, a guerra civil espanhola na década de 30 foi um ensaio da Segunda Guerra Mundial. E a guerra da União Soviética quando invade a Finlândia. Você tem dois elementos aí muito interessantes. Primeiro, a União Soviética, socialista, invade a Finlândia. Só que o Stalin, doido do jeito que era, ele matou um monte de general dele. Ele achava que todo mundo estava contra ele. e o exército soviético ficou sem grandes lideranças. E isso pesou muito. Ou seja, a perda humana soviética na invasão da Finlândia, eles não tinham como eles não invadirem a Finlândia. A Finlândia era aquela coisa pequenininha com pouca gente, um exército pequeno. E aí, a União Soviética fez gigante. Mas eles invadiram, mas foi assim, nos confrontos, eram 70 militares soviéticos mortos, um finlandês. 70 soviéticos. Só que a Finlândia recebeu apoio de algumas potências ocidentais de direita. Estados Unidos, direita liberal, Espanha, fascista, Alemanha, nazista, França, Inglaterra. Ou seja, olha que interessante nesse cenário que você pensa. Se a gente for tomar como esse ensaio anterior na Finlândia, democracias liberais como França, Inglaterra e Estados Unidos e sistemas nazifascistas como Alemanha e Itália, embora não tenham se unido expressamente para lutar com a Finlândia contra a União Soviética e Socialista, eles enviaram aviões e soldados para ajudar a Finlândia contra a invasão da União Soviética e Socialista. Então, talvez nesse cenário, se a gente pegar esse ensaio aí, a gente pudesse imaginar que se a Alemanha tivesse parado e se fortalecido com uma grande potência econômica e militar, ela influenciaria muito outros regimes fascistas pela Europa e até no mundo. E mais, eu acredito que facilmente a Alemanha nazista se uniria aos Estados Unidos liberais para derrotar a União Soviética e comunista. Depois, eles podiam até brigar entre eles, mas eles se uniriam como se uniram antes no caso da Finlândia. É interessante, é muito gostoso pensar isso, essa sua proposta é legal demais, mas a gente tem que me ajudar nos livros de história, é um exercício. É muito interessante como os capitalistas conservadores e os, então, socialistas se uniram para derrotar o nazifascismo. Isso. Mas, olha só, mas antes os capitalistas conservadores e os nazifascistas se uniram para defender a Finlândia contra a União Soviética e o socialista. Ou seja, é todo o jogo do momento. É porque a Alemanha provocou, a Inglaterra tolerou até onde pôde. A Inglaterra só não podia tolerar depois a Polônia, porque aí também, mas a Inglaterra tolerou a Alemanha. Churchill ilugiou Hitler logo no início. Os Estados Unidos só entrou na guerra contra a Alemanha nazista por causa de Pearl Harbor. Se não fosse Pearl Harbor, eles não tinham dado pontos nazistas. Então, a aliança do capitalismo liberal conservador com o nazifascismo é muito mais provável do que a aliança do capitalismo liberal conservador com o socialismo, mas só aconteceu porque Hitler foi destrambelhado e resolveu atacar a Polônia e provocou e invadiu a França. Se não tivesse mexido, se Hitler tivesse atacado só a União Soviética, era outra história. E aí, eu acredito até que as democracias liberais apoiariam Hitler na invasão da União Soviética para derrubar o regime de socialismo real soviético. Estou pensando agora a partir do que a gente conversou. Outro lado. É recentíssimo. Legal. Oi? Eu já pensou para o outro lado. Eu já vou atacar só a União Soviética que o capitalismo liberal vai me ajudar. É. É. Isso. Interessante, não é? Mas ele também, mas o Hitler era um antiliberal. Ele era anti-bolchevique, anti-socialista, anti-comunista e anti-liberal. Daí é que foi se ele tivesse um pouquinho mais de menos ódio. Mas isso... Mais calma, né? Vai dor demais, né? É. Mas aí não seria nazista, porque o nazismo é o ódio. Se ele fosse um pouquinho ele seria um conservador de direita alemã, ele não seria um nazista. O nazismo é justamente isso, é o ódio, destrambelhar, sem limite, contra tudo. Para todo lado. Para todo lado. Mas é isso que... E aí, grande abraço, então, vocês próximos. Obrigado. Um abraço a todos. Nós, então, vamos... Obrigado, professor. Excelente aula hoje, viu? Falou. Obrigadão. Um abraço, viu? Valeu a pena, valeu a pena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.